Hoje é dia 1º de outubro, é o nosso segundo encontro do grupo de estudo do segundo semestre A gente fez o primeiro encontro, já botei na internet, esse é o segundo E a gente tá começando aqui, tá o Alex, as pessoas tão chegando São 7 horas, mas eu não quero atrasar e conforme as pessoas forem chegando a gente vai incluindo aí A gente vai batendo uma bola Bom, é isso Alex, e aí? Chegou a dar uma olhada em alguma coisa? Eu só não consegui ler os últimos dois textos, porque hoje eu não consegui fazer nada Faltou aquele do otimismo realista, na verdade eu já tinha lido ele Eu só não consegui pegar nada dele, porque eu anotei algumas coisas de cada um E o da raiz do monitorismo, que eu não consegui ler, mas o resto todo eu li E aí, o que é que você bateu, o que é que não bateu, quais foram as questões que você tem, quais são as dúvidas, como é que foi pra você? Pois é, bom, é melhor eu ir de um em um, porque é bastante coisa Aquele que você fala sobre, acho que é o primeiro texto, né, que é o Santa Crise, Maldita Crise Eu até discutir com isso com os amigos meus, falando sobre outras coisas, falando sobre crise, eu passei até esse texto pra eles, eles comentaram algumas coisas comigo Sobre aquela coisa que você coloca que são, que existem dois tipos de crise, né, as conjunturas e as passageiras E aí, é interessante que pra mim, na minha cabeça deu até um modelo de como a gente pode fazer, aplicar isso numa consultoria Pra você identificar que tipo de crise, quase tá falando de uma coisa maior, né, mas aí a gente consegue até aplicar isso Eu vi isso sendo aplicado, por exemplo, na empresa onde eu trabalho, pra ver qual é o tipo de crise que a empresa tá passando E quais seriam as diretrizes que a gente poderia ir, aquela coisa da crise estrutural, né, que alteram o jeito que a gente trabalha, com os antigos hábitos e tudo E que não permitem que você volte ao modelo antigo, né, que você tem que ir em frente e partir com um outro modelo Isso é bem interessante Eu vi desse texto bem uma aplicação prática do que eu posso fazer no dia a dia, assim, não sei se eu tô enganado E aí depois tem aquele outro que você fala sobre as crises estruturais, né, uma coisa que eu anotei desse Foi a crise do fenômeno em si, que ocorre e precisa ser diagnosticado pra ser tratado, que eu acho isso bem interessante Faz um link lá com o outro E a crise da divisão Que a gente ainda não tem instrumento pra compreender ou tratar E aí, não sei, isso me veio uma questão agora, assim É nesse tipo de crise que o pensamento filosófico pode atuar melhor, né, quando existe uma crise de visão Isso, isso, isso É, pois é, porque aí eu fiquei pensando assim, quando, fazendo o link com outro texto, né Se você consegue dividir o tipo de crise que tá acontecendo E você consegue definir se aquilo é uma crise do fenômeno ou uma crise de visão Já consegue dar um caminho bem claro pra onde você deve ir E que tipo de instrumento você tem que usar Se o instrumento é meio estranho, mas pode ser Pra te guiar nesse caminho aí Por isso que eu pensei na pergunta da filosofia E que é uma coisa que eu não sei daí Que é importante diagnosticar a causa da crise Que é uma coisa que eu não tinha muito claro na minha cabeça, assim Daquele primeiro estudo que a gente fez Que a gente entendeu tudo e tal Mas era uma coisa que a gente ainda ia ficar meio de volta Como é que a gente ia aplicar isso aí no trabalho, no dia a dia E essa coisa de diagnosticar a crise E entender como é que a crise tá acontecendo Me deu uma clareada no processo antes Você chegar e identificar o que tá acontecendo Estar pensando pra onde ir E como ir, principalmente Aí o terceiro texto, aquele da digital com moralidade A gente já tinha pensado muito sobre isso, né Sobre as fases que você, depois do livro Você vem escrevendo sobre a parte Sobre a passagem da moralidade pra escrita E essa parte da internet que pega Que é oral, técnico, digital Escrito tudo meio junto E indo pra uma outra oralidade Uma terceira oralidade É bem interessante isso aí E aí eu voltei lá no espaço de antropologia cognitiva Pra dar uma olhada nisso também E reprimir algumas coisas E aí consegui fazer uns links com isso Como é que a internet hoje em dia Carrega aspectos daquela oralidade E tá informando isso numa terceira coisa diferente Essa coisa da interação em rede É bem interessante esse Essa análise E aí mais uma coisa importante Que... Seria legal se o pessoal desse aí também Pra gente falar mais sobre isso A Fernanda já entrou Entrou aí? Entrou Oi, Fernanda Oi, Alex, querido Tudo bom? Oi, Nebo Oi Tudo jóia Tudo jóia Meio atrasadinha, mas aqui estamos Eu tava falando aqui sobre o... Tô passando aqui os textos que eu vi O que eu achei interessante de cada um Aham E aí tá falando sobre a... Uma coisa que eu acho que a gente devia conversar hoje Não sei, depende do meu todo Sobre a construção da verdade Uma coisa que... Teoricamente ainda tá... Pra mim ainda tá... Sendo construída Eu ainda não construí todo o argumento Mas eu vejo que isso é muito importante Como... Até pra você argumentar E explicar Sobre... Aqueles outros aspectos A identificação de crise O uso do pensamento filosófico Pra conseguir identificar o tipo de crise que é E como é que você vai passar por ela Usar... E aí, na minha metodologia cognitiva Eu achei que essa... Que a parte da construção da verdade é... É fundamental entender isso Assim, pra mim, na minha cabeça Ainda não tá redondinho como o resto tá E a dica veio nesse texto Da construção da verdade Que é a espinha doçada da espécie humana Acho que de repente... Eu pedi pra você falar mais sobre isso Assim... Tá bom, eu vou falar Eu vou falar A construção da verdade Aquele segundo texto também Como a gente constrói a verdade Que elas são distribuídas pelo técnico de um aparato São produtores de verdade Eu entendi Eu entendi que isso aí é um link importante Pra parte do monoteísmo e monoteísmo Pra parte das redes e canais Eu acho que isso aí é... É importante pra gente... Eu acho que é uma ponte importante pra isso aí Bom, acho que mais ou menos é isso Tem mais coisas pra falar Mas acho que... Conforme for perguntar Eu vou falando mais Tá, beleza Fernanda, fala aí O que você viu O que você leu O que você traz aí pra gente Bom... Eu sempre leio O que você posta Então... Eu sempre vou acompanhando E... A... A... A sensação que eu tenho É que você está cada vez mais claro Sim, eu percebo Também no esforço de comunicação Né... Em tornar... A... Os seus conceitos-chave, né Que nós estamos conversando sempre sobre eles Né... É a... A revolução cognitiva O aumento da população Né... A ecotecnologia Né... O que que eu sinto? Eu sinto que cada vez mais Você vai tornando isso claro, né Vai tornando isso comunicável Né... Assim pra... A maior parte das pessoas E aí eu estava pensando Né... O Alex estava falando Discutir a verdade Né... O conceito da verdade O que verdade é essa Né... Como é que se constrói E tal E eu acho que... Eu acho ótimo, né E... Acho que é uma grande... Uma grande conversa, né E... E... E eu... O que eu agregaria Eu acrescentaria É a gente também falar um pouco da mudança Né... Que eu estava pensando Puxa vida As pessoas estão sempre Acho que meio assim Mudar e não mudar Mudar Mas sem mudar muito Né... Parece... Né... E aí eu acho que... Por um lado eu acho que sempre foi assim Né... Deve ser assim pro ser humano Né... Essa coisa da... Eu quero mudar Eu desejo mudar Mas eu tenho medo de mudar Eu quero mudar Mas eu não quero mudar tudo Eu quero mudar Mas eu quero voltar A um estágio anterior E... Fica uma coisa meio... Nebulosa e tal Né... Mas... O que eu fico achando Que é a grande diferença Para as mudanças Que nós estamos vivendo É que... Sei lá... Eu estava pensando Quando surgiu a TV Né... Nos anos 50 Né... No Brasil Né... Seu pouquinho Ela... Ela surge E ela vai encantando Né... Aos poucos Né... E... Mas as pessoas Elas não... O fato de... A primeira pessoa comprou Ah... Eu vou comprar uma televisão Isso não significou Que ela tivesse que abrir mão Do rádio Por exemplo Então... Foi uma mudança Sim... Aquele objeto Trouxe sem dúvida nenhuma Uma mudança E essa mudança Depois foi muito grande Mas... É... Havia uma escolha Né... Eu até estava pensando A minha geração É... Ela demorou Ela... Quando eu era jovem Por exemplo Né... Isso já foi muito tempo Mas a gente inclusive Não gostava da televisão Né... Apesar de ter tido a televisão Na infância E na adolescência Na juventude a gente não gostava A gente achava uma coisa Meio ideológica Né... Eu tenho amigas Que as filhas Que hoje estão com 30 Quase 40 anos Nem TV tiveram Né... Ah não... TV não... Bom... Mas em suma Aonde eu quero chegar Isso... É... Tinha algo de escolha Nela Né... Na... Hoje A pessoa O indivíduo Ele não pode escolher Por exemplo Que ele quer ir No balcão do banco Ele vai ter que usar O caixa Eletrônico Ele vai ter que usar O cartão eletrônico Ele tem que Né... Ele vai Ser obrigado a isso Mesmo que não queira Né... Quer dizer Assim como Migrar da carta manuscrita E do romantismo E de toda a história Epistolar Do escrever a carta Para o e-mail Bem, não é mais uma opção Né... Então sei lá Que é onde eu estou Quero chegar Se uma das nossas Todos nós Em vários níveis Sem dúvida nenhuma Esferas diferentes Mas se todos nós Estamos Imagino O tempo todo Lidando também Com esse É... Conversar com as pessoas Trazer as pessoas Né... Seja profissionalmente Seja pessoalmente Para compreender Né... Esse cenário Que nós temos Na frente É... E volta e meia Muita gente fala Nossa, mas como é difícil O cliente não entende Pararará Né... Aí eu chego e falo É... A diretora da ONG Também não entende Pararará Quer dizer É uma discussão Interessante Assim Por quê? Porque no fundo Nós estamos falando De mudança E... Eu nem puder lembrar Uma história Que você contou Né... Quando a gente estava Fazendo curso anterior Que você contou Aquela historinha Que eu achei Bem, bem Significativa Que você encontra Com uma amiga Né... Isso E ela meio que Falou que Ela tem um pouco De medo Né... De todo esse Esse cenário Né... Não é só do aparato É o cenário Né... Então como Aquela coisa Compreensão Ela pode chegar Antes do coração Ou seja A gente pode ter Uma mudança Intelectual Que não significa Exatamente Que nós mudamos Enquanto isso Não for Concretizado Quer dizer Não for Internalizado Né... Não for Uma mudança Que ela é É... 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 Não é verdadeira Mas que ela é eficaz Né... Ela só vai Foi... Só será eficaz Quando ela de fato Né... As pessoas É... Compreenderem isso Né... Compreenderem que Sei lá Que muitas dessas partes São seis cores Né... E isso claro Dá uma loucura Na cabeça Porque a gente tá Foi educado Pra ideia De que a gente Tá sempre escolhendo E não é bem assim Sei lá De meio por aí O que eu pensei A partir do que Avançando um pouquinho Né... Do... Nós só estamos nós É... É... O pessoal ainda não chegou Né... Deve estar chegando Deve estar chegando Tá certo Mas é isso Bom... É... Que bom Eu queria então Começar É... Talvez um pouco Iniciar aí Com essa trajetória Que o Alex colocou Sobre a discussão Por que que eu cheguei Nessa... Nessa discussão Sobre É... A condição da verdade A produção da verdade E por que que ela Pra mim Me parece É... Mais útil Mais eficaz Porque A história Mais ou menos Desse conceito Ele começa lá atrás Porque vem da ideia Né... Eu sou formado Em comunicação E aí você vai falar De produção de conteúdo E depois eu fui trabalhar Na ciência da informação E aí a gente Começa a falar Em informação E depois a gente Começa a falar De conhecimento E aí É um... 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 Um bolo, né... Porque aí você tem gente Falando de conteúdo E aí normalmente Quem é de conteúdo Fala É o pessoal de comunicação O pessoal de informação Fala de informação Às vezes de dados Né... Aí o pessoal de informática Trabalha com dados E depois o pessoal de... O pessoal de... É... De gestão de conhecimento O pessoal da administração Começa a falar em conhecimento Tangível Intangível E aí é um bololô aí Conceitual Aí eu pra fugir disso Comecei a trabalhar Com a ideia de ideias Produção de ideias Porque eu achava que as ideias Elas... Quando eu falava de ideias Eu fugia De ser encarcerado Dentro de uma... De uma... De uma... De uma área, né Que quando eu falava de ideias Caia assim Numa espécie assim De... De estranhamento E aí ninguém podia encaixar aquilo Ah, esse cara tá falando Da comunicação E tal Então ideias Era uma coisa assim Então eu trabalhava Com a produção de ideias Né... Como é que as ideias Circulavam na sociedade A circulação das ideias E tal E aí Quando eu comecei a fazer Esse mergulho mais filosófico É... O... Eu comecei a ter contato Talvez aí com o Foucault Boudier e tal Eles começaram a trabalhar Um pouco com essa coisa Da verdade Né... E... E aí eu achei que Que verdade Era um pouco mais Interessante Do que ideias Porque eu acho que verdade Tem um caráter É... Tem um caráter Ideológico Né... Mas mais do que ideológico Tem um caráter aí de... 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 Que... Que... Que é mais fácil É... Expressar aquilo que eu percebo Que está acontecendo E aí a gente vai Pra pergunta que o Alex fez Que é a discussão sobre A construção da verdade Né... E isso facilita muito É... A... A... A mudança Que a gente tem Quando a gente tem A chegada da internet Porque o que é que acontece É... Acontece aí uma... Um caminho interessante Que é O ser humano É... Pra ele Mesmo que seja humano Sejam os animais Qualquer um que seja Né... É... Ele precisa É... Ter uma verdade Pra tomar uma decisão Então aí eu acho Que faz uma relação Bem interessante Que a informação Trabalha um pouco Com isso também Né... Mas eu acho Que a gente pode Trabalhar melhor Com a verdade Que é o seguinte Você precisa De uma verdade Você... E aí verdade Sempre entre aspas Você precisa de um... De... 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 Não Ah... Eu vou comprar um carro Então se vocês dizem Qual é o melhor carro pra mim Então você vai Entrar num processo De construção De uma verdade Qual é o melhor carro pra mim Que que as pessoas acham Né... Eu tenho dinheiro pra comprar o que O carro quebra não quebra, pro uso que eu vou ter, eu não vou ter, então você vai começar a construir uma verdade e você vai precisar confiar em algumas coisas, em algumas pessoas, em algumas fontes e aquilo você vai construir ao longo do tempo pra uma tomada de decisão. Então você começa a ter uma relação entre verdade, tomada de decisão, verdade, tomada de decisão. Então, existe aí uma relação interessante que é isso, se imaginar, por exemplo, que um bando lá de lobos, ele escolhe o líder alfa dele porque o líder alfa, ele tem a capacidade de perceber os perigos e os caminhos que ele adora. É a Dora, deve estar com um problema. Vou desligar aqui. Então, é a Dora chegando aí, não sei se ela vai... Será que ela chegou e não entrou? Não, ela não está aqui ainda. Bom, então, essa ideia da verdade, ela vai construir e vai modelar as tomadas de decisão. Tudo bem. Então, isso faz parte de... Então, toda a espécie, qualquer que seja ela, quanto mais qualidade as verdades circulantes, as verdades estiverem, digamos, circulando na sociedade, melhor serão as tomadas de decisão, né? Porque você vai ter uma qualidade melhor das verdades e você teria uma melhor qualidade de tomada de decisões. Então, quando você cria uma sociedade, você vai criar modelos, organizações, e essas organizações vão ser organizações das construtoras das verdades, né? Então, eu separei aí num texto agora mais recente, naquele em que eu tento trabalhar o aparato das verdades, eu identifico três ambientes de construção da verdade. Um ambiente é o ambiente... É o ambiente educacional que vai preparar o jovem, e hoje em dia, o adulto, aquela educação continuada para tomadas de decisão, para a pessoa poder começar a trabalhar. Você vai ter, do outro lado, né? O ambiente midiático, que é o produtor da verdade constante, né? Que vai alimentar a sociedade com as informações, com tudo que está acontecendo, para você tomar decisões. E você tem o setor produtivo na área de produtos e serviços. E aí, nessa área de serviços, eu estou incluindo isso aí, a política, os governos, dentro dessa área produtiva. Eu não estou separando uma área específica de governo, né? Eu estou colocando no setor produtivo, os políticos, os prefeitos, os governadores e tal. Então, essas três áreas, elas produzem a verdade na sociedade. E a gente precisa de... Esse aparato, ele se estabelece em qualquer sociedade. E esse aparato, ele é o aparato que vai criar, dentro da sociedade, uma hegemonia, uma verdade, digamos assim, mais hegemônica, né? Que vai construir e vai permitir que você tenha um modelo da escola, um modelo da mídia, um modelo produtivo, e que você vai configurar esse modelo todo, e que ele tem que ser aceitável, né? Pelo conjunto das pessoas, para que aquilo possa funcionar. Então, você teria aí uma verdade hegemônica circulando, que obviamente tem gente que não concorda, você pode ter variações dessa verdade, etc, etc. Mas existe aí uma tendência a você ter algumas verdades e intenções, né? Você pode ter uma verdade com atenção em relação uma ou outra e tal, mas você vai construindo esse modelo, esse aparato. Então, isso é uma base, né? Para a gente poder pensar as mudanças. Porque se a gente não constrói assim, como é que funciona, independente das situações atuais, independente de qualquer estrutura econômica, social, política, ideológica, você vai ter uma sociedade, seja ela comunista, feudal, seja ela capitalista, você tem que ter uma estrutura para você poder analisar o seguinte, como é que qualquer sociedade funciona? Então, eu acho que qualquer sociedade que seja humana vai funcionar dessa maneira. você vai ter alguma coisa ali, precisando formar as pessoas que estão chegando com a herança do passado, você vai ter um setor produtivo que mantenha a espécie sobrevivendo, e você vai ter ali um setor que vai ser um setor que mantém a sociedade informada, com as coisas que estão acontecendo, o que está circulando, como é que as coisas estão funcionando, e aí você constrói esse modelo da construção da verdade. Então, quando você olha para a revolução cognitiva, como é que isso aí afeta esse processo? Afeta esse processo pelo seguinte, com o tempo, você estabelece aí um outro corte nessa construção da verdade, nessas organizações, que é o modelo que se estabelece, que é aí, digamos, a topologia, que se estabelece através das redes e dos canais, porque essas verdades, olha só que interessante, é, deve ser a Dora, me telefonando, Oi Dora, é, se eu estou no meio de uma aula, a gente pode falar depois? Tá, Então, o que que acontece? O esse aparato, a verdade, ela não circula na sociedade, a não ser que ela seja um grupo muito pequeno, uma sociedade muito primitiva, muito pouco complexa, que ela circula toda via oral, mas a verdade, conforme a gente foi crescendo de tamanho, a verdade precisou criar um aparato tecnológico, para ela circular, olha só, que aí que vem, Alex, a coisa importante, quando a gente vai crescendo de tamanho, o que que a gente vai fazendo? A gente vai sofisticando esse aparato de construção da verdade, só que, esse aparato, ele, não se dá na telepatia, ele se dá a partir do que você tem de tecnologias, e aí que vem a coisa interessante, essas tecnologias, elas, tem as suas limitações, né, porque a tecnologia, ela é uma natureza transformada, mas ela é uma natureza transformada, mas ela tem a sua limitação, você não pode, por exemplo, chegar assim para uma árvore e dizer assim, árvore, eu quero que você agora saia falando, árvore, crie asas e saia voando, a árvore é uma árvore, ela tem a sua limitação, ah, você vai subir numa árvore, então, dependendo da árvore, você pode subir ou não pode, né, se ela tiver galhos que permitam você subir, você sobe, senão você tem que criar tecnologias para subir na árvore, então, as tecnologias, né, que são transformações da natureza, elas criam limitações, então, o que que acontece? A circulação da verdade, né, ela vai se moldar, obviamente, é, por todo o aspecto político, social, econômico, e tudo bem, não todo, e aí que eu acho que a gente coloca é, acho que a sociologia, a psicologia, né, as ciências políticas, a economia, tem aí um conjunto de estudos, né, que fazem com que a gente entenda, né, todas as limitações que as verdades têm, né, os condicionamentos econômicos da verdade, né, as ideologias da ciência política, tem tudo aí, o que é de novo nesse processo, e o que a gente está estudando, que é a novidade, é que, também, não é que é excludente, ela é includente, também, a gente tem que analisar o aspecto de que, toda essa verdade, ela é construída, baseada nas limitações, que o aparato tecnológico permite, e todo o poder que se estabelece, seja ele social, político, econômico, ele se estabelece, a partir das limitações do aparato tecnológico, então, quando você estabelece, digamos assim, o aparato, e aí que a gente está colocando, a espinha dorsal é, a construção da verdade, a verdade ela é, ela estabelece na sociedade as relações de poder, sociais, políticas e econômicas, só que toda ela é calcada, num ambiente tecnológico, que é, a partir das limitações das tecnologias cognitivas, que acabam condicionando a produção da verdade, então, é como se a gente tivesse de baixo para cima, a placa mãe, na sociedade, que é a construção da verdade, ela se assenta em cima de uma, de um aparato tecnológico, então, quando você tem, uma mudança desse aparato tecnológico, desse aparato de construção da verdade, em que você tem, novas tecnologias que chegam, e aí, a Fernanda falou do rádio e da televisão, né, quando novas tecnologias chegam, essas novas tecnologias, elas, 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 rompem, elas modificam a produção da verdade, e elas, então, a partir daí, elas vão criando uma modificação, é, inapelável na sociedade, porque, todo o aparato da verdade, ela vai, ele vai ser condicionado, ao longo do tempo, ele vai ter que se adaptar, a esse novo aparato tecnológico, foi o que aconteceu com a chegada do papel impresso, foi o que aconteceu com o rádio e da televisão, né, que houve uma concentração ainda maior, do aparato da verdade, né, e é o que está acontecendo agora, com a descentralização, né, ou a, 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 uma, é, uma produção diferente, do aparato da verdade, que a gente começa a assistir a partir de agora, então, é, quando a gente fala disso, aí vocês vão falar, pô, mas não é mais ou menos isso que a gente falou no primeiro grupo? Foi, é mais ou menos isso que a gente falou, mas quando a gente trabalha com esse conceito da verdade, né, a gente começa a ver, uma outra coisa que é interessante, que permite a gente ver um pouco melhor, a gente começa a ver, que a concentração, da produção da verdade, por grupos, é, que, que acabam liderando, né, esses três setores, mídia, produção, e educação, esses grupos que se, que se empoderam dentro desses, dessa estrutura, esses grupos, eles vão, é, criando uma verdade, né, que vai se transformando, ela vai, cada vez mais, ficando reduzido o número de pessoas, que produzem verdade na sociedade, porque tem uma questão da, da produção da verdade, que é, e aí nós estamos trabalhando com três níveis, que é, o aparato, quer dizer, como é que ele se organiza em termos de estrutura, você tem a topologia desse aparato, né, quer dizer, que é condicionada pela tecnologia que você tem, e você tem um terceiro ponto, que é o tempo, de existência do aparato, que faz diferença também, porque com o tempo, as autoridades de plantão, que são elas que definem, né, que são escolhidas, que são, é, 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 as pessoas que, que são escolhidas, né, que, que fazem a seleção, no caso da educação, os professores que são escolhidos, os decanos, os reitores, né, que definem tudo aquilo, como é que vai ser, é o editor do jornal, o editor do, da revista, no caso, o gerente, o presidente da empresa, etc., quer dizer, cria-se todo um modelo de, de escolha desse pessoal, e essas escolhas são feitas, essas escolhas são definidas, então você tem um grupo na sociedade, que é o grupo hegemônico, que são as autoridades de plantão, que são, que é esse grupo que define a verdade hegemônica na sociedade, então essa verdade hegemônica, ela é uma sociedade, ela é uma verdade que vai, aos poucos, é, perdendo em qualidade, porque com o tempo, essas, essas autoridades, elas vão, é, aprendendo a usar, o aparato que elas têm, de produção da verdade, né, elas vão conseguindo, é, é, aprender o uso, e tem uma coisa interessante, né, quer dizer, não é só aprender o uso, né, mas, é, aquela estrutura de produção da verdade, ela vai, é, ela vai, a pessoa vai, aos poucos, reduzindo a interação, vai reduzindo a interação, que deveria ver com a sociedade, né, então isso tudo vai construindo, vai começando a criar um modelo, de perda de qualidade, da verdade, a verdade vai perdendo qualidade, as pessoas vão, vão cada vez mais se apoderando, e reduzindo a interação, da produção dessa verdade, essa verdade vai começando a transformar, e vai, é, criando, uma espécie assim de, eu vou chamar isso de objetivação, do, do, do cara que recebe a verdade, quer dizer, então você vai transformando, esse cara, né, esse cara que recebe essa verdade, como uma tela, como se fosse uma tela de cinema, e ele, e você vai tendo, esses, esses canais de produção da verdade, vão virando cada vez mais, uma espécie de projetor, então, você vai criando, um sujeito, um, 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 autor, cada vez mais, é, passivo, cada vez menos, proativo, então, com o tempo, é, a sociedade, ela vai construindo, um, um grande aparato, de, poucas pessoas, produzindo, verdades, um grande público, é, receptor dessa verdade, passivo, né, e aos poucos, você vai construindo, uma espécie assim, quase como se uma ditadura, né, da produção da verdade, em que pra você poder, é, poder, é, entrar no circuito de produção da verdade, o, o, o modelo tá tão fechado, que você não consegue, chegar numa produção da verdade, massiva, nacional, regional, ou mesmo mundial, porque pra você chegar a ser um, emissor de verdades, nesse mundo muito concentrado, você passa por uma série de filtros, pra você poder chegar lá, e quando você chega lá, você já foi, filtrado, você já foi, é, digamos assim, dominado, digamos assim, pra você poder fazer, e pra você, é, só colocar as verdades que interessam, ao, ao grupo que tá estabelecido, esse é o cenário que a gente tá hoje, as grandes crises que a gente tá vivendo hoje, é porque a produção da verdade, hoje na sociedade, ela é de baixa qualidade, de baixa interação, de baixa, é, interação com a sociedade, então você vai criando na sociedade, né, é, sofrimentos, é, que não transparecem, problemas que vão se agravando, né, e paralelo a isso, né, você tem um aumento, gradativo da população, que vai aumentando a complexidade, vai aumentando o sofrimento, vai aumentando a demanda, a latência por soluções, mais sofisticadas, de uma verdade mais qualificada, então você tem o aparato da verdade, que não, que não se relaciona com uma sociedade, que vai, que vai, entre aspas, apodrecendo, que vai ficando obsoleto, e do outro lado, você tem uma sociedade, que tá demandando, uma emergência, uma latência, por uma verdade mais qualificada, pra dar uma solução, pra problemas, e etc, então essa é a crise, que a gente tá vivendo, né, a gente tem um aparelho de produção, um aparato de produção da verdade, que com o tempo, ele foi perdendo qualidade, foi perdendo dinamismo, foi perdendo renovação, foi perdendo a capacidade de dialogar com a sociedade, foi criando um ego monoteísta, foi criando um aparato, né, totalmente fechado, e por outro lado, uma necessidade cada vez maior da sociedade, em resolver um conjunto de problemas, e isso não tem a ver, apesar das pessoas colocarem, né, e dizerem que isso é uma coisa do capitalismo, né, eu diria que a gente tá vivendo a pior fase do capitalismo, em função da concentração, né, desses poderes, que dá poder, né, pra indústria financeira, por exemplo, ter esse, esse, poder todo, né, o poder do dinheiro, sem significado, tudo isso é característica da concentração cognitiva, quando a gente vai analisar o fenômeno, o mesmo fenômeno, na chegada do papel impresso, da Idade Média, você vai ver isso muito naquele filme Lutero, e você vai ter isso também em outros momentos da história, quando Jesus, por exemplo, quebra lá o templo, e Moisés também, quando ele desce com os dez mandamentos, e ele vai questionar, né, quebrar o bezerro de ouro com as tábuas, né, a primeira tábua que ele desce, ele quebra o bezerro de ouro, e a tábua quebra, né, e ele vai precisar de uma segunda tábua, então, o que que acontece? Quando você tem a concentração, na produção da verdade, em determinados segmentos, a tendência é que a produção, na verdade, ela fica de baixa qualidade, os princípios coletivos, né, os princípios mais éticos, eles perdem espaço na sociedade, a filosofia perde espaço na sociedade, e quem ganha força é o poder do dinheiro, o poder dos princípios materiais, né, então, quer dizer, toda vez que você tem essa crise, digamos, uma crise monoteísta, digamos assim, o fim de uma fase monoteísta, né, em que você tem um controle muito forte da produção da verdade, o que que acontece? A tendência que você tem, nesse momento, é uma tendência a fortalecer, né, esse lado humano mais voltado para o dia a dia, para as coisas materiais, né, e você perder espaços mais filosóficos, se você analisar a chegada do papel impresso, e a diapasão do papel impresso, a renascença, a filosofia, todos os filósofos que surgem a partir da revolução cognitiva do papel impresso, é o resgate de princípios, o resgate de valores, né, o questionamento, eu fui ver esse filme hoje, né, do Occupy Wall Street, né, é o questionamento, né, do poder do dinheiro, é o questionamento do dinheiro corrompendo, né, o fazer político, né, por quê? Porque houve uma concentração muito grande de produção de verdade na sociedade. Então, ela é uma crise capitalista, porque ela é também uma crise capitalista, por quê? Porque ela atinge o sistema econômico que a gente está, né, mas a gente tivesse, digamos, por um outro movimento, digamos, que a revolução soviética tivesse conseguido dominar o mundo todo, né, em vez da gente ser capitalista, a gente fosse hoje comunista, com o tempo, o aparato comunismo também ia gerar uma crise, porque aqueles caras que tomassem o poder, eles iam concentrar a informação, eles iam concentrar as verdades, e eles iam começar a se voltar, como foi o que aconteceu com Cuba, foi o que aconteceu com a China, foi o que aconteceu com a União Soviética, né, eles foram concentrando o poder, e com este poder, eles foram se tornando absolutos, e por se tornarem absolutos, eles foram se voltando para os seus interesses pessoais, deixando, né, a sociedade de lado, não interagindo com a sociedade. Então, quando você tem, né, e aí a gente está falando de duas coisas diferentes, você tem um movimento ideológico de mudança, ou você tem um movimento tecnológico de mudança, que é o que a gente está tratando aqui. Então, quando a gente tem uma nova tecnologia cognitiva, e no nosso caso, diferente da televisão e do rádio, que foi uma chegada de uma tecnologia cognitiva mais concentradora, né, ela foi mais concentradora, e nós temos hoje uma tecnologia cognitiva descentralizadora. Então, a gente tem um fenômeno parecido com a chegada do papel impresso. E a gente, então, vai ter a possibilidade de ter uma primavera. Então, a gente está entrando num momento de primavera. As pessoas veem o quadro hoje muito pessimista do ponto de vista coletivo. A minha visão hoje é uma visão otimista, né, porque a gente está indo para uma primavera, porque a tecnologia cognitiva descentralizadora ela vai obrigar necessariamente a que esses centros de produção da verdade se abram, porque eles vão cada vez mais ser questionados por esse novo modelo. Então, há um desequilíbrio aí. Depois a gente pode falar um pouco disso. E aí tem uma discussão que a Fernanda fez sobre essa questão diferente do rádio da televisão, né, quando a gente diz assim, as pessoas podiam não assistir televisão e hoje a gente não pode deixar de estar acessando a internet. Porque a televisão e o rádio, né, especificamente, eles eram só canais de informação. mas o papel impresso tem uma característica que depois que você faz o papel impresso você tem na sequência a emissão de cédulas também, né. Então, a impressora ela também permitiu uma mudança na produção do dinheiro como a gente agora tem o computador modificando a produção do dinheiro, né. Então, a gente está podendo, com a internet com o acesso à internet as trocas passam a ser feitas também através desse novo meio, né. Então, tem aí uma implicação econômica nesse processo que o rádio e a televisão não permitiu, né. Porque, por uma característica da mídia, né. Então, eu acho que a internet por isso que ela se aproxima mais da prensa, né. Porque a prensa ela não só imprimia livros depois ela passou a imprimir dinheiro e a gente passou até as cédulas, né. E as cédulas elas eram mais flexíveis do que as moedas, né. Porque permitiam uma coisa mais dinâmica de produção de dinheiro etc, etc. E isso fez uma mudança, né. E hoje a gente está caminhando por essa produção do dinheiro digital do cartão de crédito do... agora da troca inclusive das compras pelo celular e tudo, né. Vamos lá, fala. Só um exemplo disso aí que você está falando. Eu comprei duas aulas de fotografia no meu soube que quer começar a pedir pra gastar e eu não gastei um centavo. Eu troquei em hora a aula. Que é um serviço que tem na internet que eu tinha cinco horas ali pra gastar e eu comprei duas horas do tempo de um cara que ensina fotografia. Então, eu... eu troquei a hora com alguém e aí ele trocou comigo das aulas que foram disponíveis. É um banco de horas, não tem dinheiro nem um... e eu comprei um serviço. Então, é... tem... Começaram a aparecer outras formas além do dinheiro. E isso aí é só uma delas. Então, outras formas além do dinheiro. Além do dinheiro virtual, né, como o... o Bitcoin ali que começou a aparecer também, tem outro. Começaram a aparecer essas formas de troca aí, voltando aquela troca lá do início em frente do dinheiro. É, eu acho que a gente... eu acho que a gente tem... Eu trabalhei com um conceito que a gente não viu no primeiro grupo que pra mim ele foi muito importante como balizador de uma concepção histórica que eu resolvi chamar de pêndulo cognitivo. Até arranjar o nome melhor, eu tô trabalhando com esse conceito do pêndulo cognitivo. Então, o que é o pêndulo cognitivo? Eu acho que a gente tem o surgimento de tecnologias cognitivas na sociedade. E aí você tem dois movimentos tecnologias cognitivas que desconcentram as verdades ou descentralizam a produção das verdades e você tem tecnologias cognitivas que concentram a produção da verdade. Então, uma concentra e a outra desconcentra. Então, o que que acontece? A tecnologia cognitiva... Eu vou escar dizer uma coisa pra vocês pra dizer o seguinte... Obviamente que você tem revoluções sociais que são basicamente ideológicas. Elas são basicamente ideológicas. Mas, se a gente analisar as revoluções sociais, elas precisam de uma ferramenta tecnológica nova pra fazer com que a revolução social seja viável. Pra que a revolução social seja viável, o cara pega uma ferramenta nova e vai trabalhar aquilo. Você vai ver. A revolução rusa, o Lenin tem aquele jornal que ele chama Iskra, a tradução é Faísca, mas em russo é Iskra, o nome do jornal. Então, ele vai pegar aquilo e vai disseminar aquele ali pra ter aquela revolução. Se você vai ver o filme do Lutero, a reforma protestante é toda baseada no papel impresso. Se você vai pegar o surgimento do monoteísmo, lá com Moisés, toda aquela mudança da saída do mundo politeísta oral que tinha um problema muito grande pra fazer o crescimento e aí você tem o monoteísmo, tudo aquilo é baseado na escrita. Moisés, ele desce da montanha com a escrita e o papel, a pedra escrita com os dez mandamentos. Todo o processo é a chegada da escrita que vai estruturar o monoteísmo que vai ser a base das organizações daí pra frente que até hoje elas são monoteístas que elas são estruturadas dentro de um modelo hierárquico. Começando com alguém que manda que é quase um deus e vai descendo padres, cardeais e tal. Se você analisar as organizações atuais elas são monoteístas elas são modeladas a partir da escrita e a gente já está completando seis mil anos desse modelo. Então o que eu queria dizer nesse caminho que é interessante é esse pédulo cognitivo ele vai quando ele vai para a descontração ele vai para a descentralização que foi o que aconteceu com o papel impresso ele tem um momento digamos assim no meio que eu digo ali que é a partir de 1800 ele está no meio dele ou seja ele fez uma descontração e num determinado momento ali quando chega em 1800 que ele está digamos vocês visualizam na esquerda ele está na descontração ele começa o processo de descentralização aí ele vai andando vai andando vai andando mas chega em 1800 aquela descentralização das ideias todo aquele processo eclode com o fim daquele modelo de governança que estava funcionando e ele estabelece uma nova regra e um novo poder e uma nova governança e um novo quer dizer uma nova governança e os novos governantes que é o surgimento da da burguesia capitalista muito mais dinâmica muito mais inovadora né completamente já dispossuída daquele Deus que nada permitia né todo um processo aí de de permissivo né pra que a gente pudesse superar aí uma série de coisas né que você não podia lucrar que você não podia ter iniciativa que você não podia ter suas próprias ideias que você não podia acreditar no que você pensava todos os filósofos que prepararam a chegada da burguesia e a burguesia então ela assume a governança da espécie né como um um novo líder alfa muito mais capacitado pra lidar com as crises da espécie as pessoas podem ficar horrorizadas com isso mas eu acho que é uma um comparado né com o modelo monárquico eclesiástico ela é muito mais bem preparada pra lidar com esse com essa nova espécie né e só pra lembrar que a espécie ali naquela época já tá com um bilhão de pessoas né então precisa desse novo modelo aí aí ela vai começar o processo de concentração ela vai começar o processo de concentração concentração da produção dos livros concentração da prensa dos jornais e vai em 1900 né já no século 20 né vai começar o processo do rádio da televisão que é a consolidação do pêndulo da concentração e aí a gente começa a ter um processo que eu acho que é o processo que a gente tá terminando agora que é o processo de mais agudo da concentração o que nos leva para um problema de produção da verdade fechada que a gente já falou e agora a gente entra num processo do pêndulo começa de volta o pêndulo agora vai pra esquerda de volta então ele vai pra esquerda então ele começa e aí eu tô falando de esquerda e direita até engraçado porque tá batendo então ele vai pra esquerda então ele vai pra um processo aberto e aí começa um processo de questionamento então nós vamos ter os filósofos nós vamos ter os artistas nós vamos ter todo um processo agora de reconstrução de valores então é isso que você tá falando da volta do escambo do questionamento do poder do dinheiro tudo isso e de um novo modelo de produção da verdade muito mais sofisticado muito mais interativo e tal e aí a gente vai começar o pêndulo ele vai começar a vir de novo pro centro até a gente conseguir formular uma nova governança estruturar essa nova governança dentro de um processo de leis novas leis de uma nova de novos governantes que aí tem esse modelo aí inicial que eu não sei se já seriam eles que vão o Google esses novos empresários se são eles ou se são ainda um pós esses caras se são esses caras que são essa nova burguesia ou se já seriam outros além deles ou eles seriam só os primeiros nesse processo isso aí realmente eu não sei mas a gente então estaria a gente começaria esse movimento de procura então acho que a gente não pode ver essa produção da verdade atual a gente só consegue entender essa produção da verdade atual essa crise do sistema financeiro essa crise desse apego ao dinheiro essa crise dessa decadência que a gente está vivendo hoje como o final de um processo se a pessoa acha que daqui pra frente vai ser tudo assim não na minha avaliação no meu prognóstico é o início do fim desse ciclo e aí acho que esses movimentos no Brasil esse movimento dos Estados Unidos são apenas os primeiros movimentos que eu comparo a chegada da reforma protestante que começa o processo as grandes movimentações as grandes manifestações os grandes movimentos de questionamento disso aí de formulação você vê bem claramente que todos esses movimentos todos esses caras de Wall Street aqui no Brasil não existe uma formulação política filosófica de que a gente quer qual é o movimento qual é o modelo social político econômico que a gente quer as pessoas simplesmente estão nesse primeiro momento que eu acho que aconteceu também com a chegada do papel impresso é só o não é o movimento do não a gente pode ver que todos os filósofos ali o Descartes o Bacon o próprio Lutero todos esses caras ali do início eles não estão dizendo que são capitalistas eles não vão dizer a gente que é o capitalismo eles começam a dizer olha não é isso que a gente está vendo não é por aí eles vão para o antes então eles querem o racionalismo a força do indivíduo etc etc para depois então vir um outro ciclo de filósofos que começam a imaginar começam a questionar o poder do Deus a necessidade de construir a ciência a necessidade de pensar com a própria cabeça etc etc para construir então ao longo desse período o modelo que vai surgir depois que é o próprio capitalismo eu queria ouvir vocês para depois eu voltar talvez tenha faltado alguma coisa mas eu queria ouvir Fernanda fala aí alguma coisa ok bom primeiro umas perguntas né quando você fala né das organizações como construtoras da verdade né organizações é a educação a mídia né o vamos dizer o setor produtivo né e aí você coloca a política dentro dele a minha pergunta é onde entra a ciência né porque a ciência também é uma grande construtora de verdade né a ciência fica do lado educacional ali aquela área ali a ciência ela está ligada ali a academia a produção ao ensino né certo ela entra ali e obviamente que ela interage com o resto né mas ela está ali naquele setor ali tá certo científico educacional talvez seja melhor chamar assim é porque ela é uma grande disparadora de verdade né com certeza tanto que tem aquela famosa frase né isso é científico né e aí todo mundo faz silêncio que é engraçado né bom essa era uma uma questão a outra é assim eu concordo na verdade sempre concordo com você viu meu povo acho muito claro muito tudo eu também sou uma otimista tá acho que a gente está vivendo um momento primaveril né o começo desse momento de primaveril não tenho dúvida nenhuma é mas quando você por exemplo cita né o decano o editor né o editorialista né quer dizer as autoridades é é é é eu acho que é fato que você coloca que há também um desgaste dessas próprias pessoas ou dessas máscaras dessas pessoas mas eu vejo também que há uma oposição muito grande né e essa oposição ela também ela foi quem favoreceu essa oposição foi a internet né então hoje a gente tem opositores instantâneos o que é que eu estou querendo dizer né eu sempre falo do comentarista e às vezes parece que é uma coisa feminina e tal mas é que ele sempre me chama atenção como que é que é eu tenho impressão é o pessoal que nunca entrou na festa ele sempre existiu quer dizer a grande massa eu acho que a grande massa ela sempre teve opinião né só que ela não tinha como de maneira alguma externar ou expressar essa opinião então os tais receptores da TV é claro tem uma grande facilidade até hoje mas não é só isso ele também sempre ele teve suas opiniões ele trocou de canal ele disse gosto ou não gosto né ele em suma ele também pensou também filozofou o que ele assistia mas não tinha como não tinha como isso ser externado né e hoje a gente tem isso aparece eu sempre tenho uma dúvida quando a gente fala por exemplo dos momentos de inclusão né de inclusão das pessoas ou quando a gente fala dos excluídos eu sempre penso mas o Brasil sempre teve os excluídos porque os excluídos não são um fenômeno recente a maior parte da população brasileira inclusive poderia ter sido classificada como excluída excluída das universidades excluída dos do sistema de saúde bom excluída de vamos dizer do dos bens dos bens que essa sociedade produzir né da cultura na chamada cultura da alta cultura né sempre houve essa exclusão e de repente eu acho que o que eu estou querendo dizer é o seguinte não é só porque os concentradores da verdade é também mas não é só porque eles estão desgastados mas é também porque esta oposição ela começa a ficar mais forte então vou dar um exemplo que eu estava pensando de quanto você estava falando o gênio de freitas né que é um articulista que eu gosto muito o gênio de freitas eu não acho que o gênio de freitas ficou menos brilhante acho que ele continua brilhante mas o que acontece é que hoje eu inclusive me pergunto assim mas sempre o gênio quer dizer eu abro a folha de São Paulo e lá está o gênio ou está o fulaninho ou está os que eu não gosto também e aí eu penso mas não por que eu não leio o Nepo na folha por que o Alex tem que tratar né assim é é quando é que estão outras pessoas que estão pensando e elas não estão nesses meios e eu acho que não sou só eu que penso isso acho que até uma grande maioria anda pensando isso e daí abandonando de repente né esse tipo de veículo porque cansou porque quer né sempre os mesmos sempre os mesmos né então o que eu estou querendo dizer esse processo de revolução cognitiva ele também tem um subterrâneo sei lá se a gente fosse fazer uma analogia pobre mas se a gente fosse fazer uma analogia com as revoluções a revolução russa tá bom tem o Lenin tem o Trotsky né depois vai ter o Stalin né pra terminar com tudo ok são os grandes vamos dizer ícones né mas a gente teve no subterrâneo dessa revolução quem? a massa na verdade foi ela quem fez né mesmo que depois ela tenha sido acho que a Dora vai entrar mesmo que depois ela tenha sido limada vamos dizer oi Dora obrigado gente fiquei sem internet desculpe fala Fernanda daqui a pouco você fala bem vinda muito obrigado muito obrigado ok então não sei se está confuso mas o que eu estou querendo dizer que eu vejo sim com muito otimismo porque eu acho que é realmente o início do fim dos cinco concentradores liberdades mas não porque ele está caindo só ele está caindo de vamos dizer de antigo aquela velha máxima né ninguém vai abrir mão do poder o poder é sempre retirado é sempre alguém tira o poder né e então o meu otimismo é esse eu vejo que isso começa a se mexer começa a ser confrontado confrontado e nisso eu vejo mais gerações mais jovens com muito não toda mas eu vejo por exemplo o pessoal de 30 anos que eu tenho lidado muito com o pessoal de 30 anos eles agora são quase meus chefes né engraçado clientes e chefes eles eu sinto que já é diferente já tem uma coisa que está diferente né uma outra maneira de lidar inclusive com a ideia do editores jovens né já são bem diferentes dos editores mais velhos né em geral tudo em geral né guardando as as devidas proporções aí né eu gostei muito quando você disse isso é claríssimo nunca me passou pela cabeça né que o papel impresso ele vai possibilitar a produção da cédula né então ele mexe vamos dizer na maneira na economia né assim como a internet agora com o dinheiro eletrônico né os cartões é bem né que aí dá pra juntar vamos dizer um pensamento econômico né pra ver como tudo isso de fato vai se modificando né a ideia do pêndulo eu gosto muito também é isso aí né isso é abrir e fechar aí você falou o negócio da esquerda achei bem divertido né agora estamos indo para a esquerda que abre e eu me lembrei que é curioso nos carros né pelo menos no meu modelo sei lá acho que em todos a chave que abre é a da direita né e é assim que eu guardei né esquerda fecha pá né direita é mais ou menos isso mas achei muito legal é deixa eu antes de ouvir o Alex eu vou comentar pra gente fazer um bate-bola ok que vai que vai dar um pouco até o papo que o Alex tinha falado no início sobre canal e rede que eu acho tem a ver com isso que você falou Fernanda olha só isso isso já é um avanço em relação a a discussão que a gente já teve o uma coisa fundamental pra gente entender essa essa história e aí a gente tá falando dos conceitos essenciais é o conceito a separação que a gente tem que fazer entre rede e canal tem alguém batendo aí uma tecla pra fechar o microfone quem é? é eu fecha o microfone aí dona é desculpe é então é tem uma diferença entre três coisas que a gente que eu tô trabalhando que me ajudaram bastante a pensar outras coisas que é o seguinte a rede é um coletivo de canais e os canais são os produtores da verdade a rede não produz verdade a rede ela estabelece canais e é dentro dos canais que as pessoas vão produzir as verdades né então isso é uma diferença fundamental pra entender então se a gente começar a olhar por esse ponto de vista se a gente olhar para o modelo que a gente tem hoje nós temos uma rede que é uma rede de produção da verdade que a gente vai trabalhar com rádio jornal televisão que são redes que tem os seus canais e depois as redes científicas educacionais que tem os seus canais né que são as escolas são as revistas científicas o material didático que é tudo produzido e você tem as redes que eu chamo de redes produtivas que é a as redes de distribuição de serviços produtos que também produzem as suas verdades que eu chamo produtos de verdades porque um produto ele é resultado e o serviço é resultado de uma verdade qual é o melhor jeito de fazer um carro aquilo é uma verdade que você desenvolve e você chega ao mercado e oferece ó tá aqui a minha verdade tá aqui o carro que a Fernanda tá usando então isso é uma verdade é a melhor verdade possível que aquele cara tá oferecendo para que as pessoas possam aceitar ou não aquela verdade comprar ou não aquilo é o resultado da produção de uma verdade então olha só que interessante quando a gente tá falando e a gente por isso que é importante ter esses conceitos porque a gente vai começar a trabalhar o seguinte se é isso que é assim que funciona rede, canal e verdade o que que tá mudando hoje tá mudando hoje e as pessoas não se dão conta disso porque fica tudo misturado né quando a gente abre um perfil no facebook ou quando eu abro um canal e no youtube já é o nome canal ou quando eu abro uma conta no twitter na verdade eu estou sendo empoderado por um canal eu passo a ter um canal e eu passo a ser um produtor na verdade eu passo a ter um espaço na sociedade para difundir as minhas verdades que eu não tinha quando você tava falando Fernanda que as pessoas os excluídos que estão que tinha uma consciência e tal tudo bem tinha uma consciência era um pessoa sem canal era o sem canal tem o sem terra o sem canal o sem teto o sem dinheiro os sem vergonhas então é o cara era o sem canal e o cara quer dizer e o canal dele era um canal oral no máximo era um canal oral o maluco ou outro fazia uma rádio pirata o maluco ou outro conseguia fazer um jornal alternativo mas uma coisa muito custosa muito difícil arriscada a ser preso e tudo então a gente foi dispossuído de canais e olha só que interessante quando a gente em 1800 em 1450 que surge a prensa o fenômeno que aconteceu com o papel impresso com aquelas editoras as editoras foram abrindo canais então se você pegar do ponto de vista relacional você tinha um conjunto de pessoas que produziam verdades digamos eram vou chutar aqui né 200 pessoas que eram os caras que definiam o que o padre vai falar na igreja né eram os caras que podiam falar nas praças aqueles caras que podiam circular não sei do que papá né e aí depois o pessoal replicava aquelas coisas todas né e aqueles livros manuscritos também aqueles poucos livros manuscritos que tinham quando você abre aquelas primeiras editoras o que que você faz você estabelece novos canais e aí tem uma coisa Fernanda que eu acho fundamental a gente compreender porque na verdade o que que acontece é e aí eu vou dizer uma coisa que pode parecer uma coisa meio elitista mas não é eu vou dizer uma coisa que é a seguinte é o número de pessoas que que é terão canais mais fortes isso a gente vê no youtube a gente vê no no twitter né não é todo mundo que tem 100 mil seguidores não é todo mundo que tem 8 mil seguidores não é todo mundo que tem 5 mil seguidores algumas pessoas acabam tendo 5 mil seguidores eu não estou falando daquele William Bonner com um milhão de seguidores porque ele está na Globo que aí é uma influência da mídia de massa na mídia de missa eu estou falando de um Nepô por exemplo que tem 5 mil você vai pegar o o Augusto de Franco que tem 5 mil você vai pegar a Marta Gabriel que sei lá tem 20, 25 mil pessoas ou 30 sei lá quantos ela tem hoje né então você tem o Gil Jardelli que vai ter lá uns 15 mil 20 mil não sei né então são pessoas que saíram de um anonimato que saíram de um anonimato total né que eram desconhecidas por muita gente e que passaram a ter um micro canal um canal um canal de lixo né e aquele canal de lixo vai abastecer um conjunto de pessoas que atuam naquela área que discutem aquele tema né que estão alargando a produção da verdade na sociedade que estão criando novos conceitos a gente aqui está conversando por causa disso vocês estão falando pô Nepô é um cara que me interessa escutar por causa disso né e eu de repente tenho hoje um espaço para falar com pessoas por causa disso porque se fosse no passado eu ficaria restrito aos alunos que eu dou aula eu ficaria restrito né aos meus parentes ou então eu teria que começar a fazer todo um jogo na academia para produzir um artigo acadêmico e o artigo acadêmico ia ser aceito por uma revista e aquelas pessoas da revista iam dizer pra mim não Nepô essas ideias que você está falando esse negócio de produção da verdade essa discussão que você está fazendo de não não você tem que substanciar mais você tem que tal e quer dizer eu demoraria dez anos para poder difundir essas ideias quando hoje no meu blog eu chego e falo olha hoje é aparato da verdade hoje eu não quero mais aparato da verdade amanhã é outro nome então eu vou criando de uma maneira muito mais ninja do que o modelo passado porque eu tenho essa liberdade porque hoje eu tenho um canal eu tenho os meus canais então o que a gente está vivendo eu boto isso no meu conceito novo é uma macro canalização do cidadão e essa macro canalização ela vai criar pessoas que vão ter 300 seguidores pessoas que vão ter 500 pessoas que vão ter 4 mil pessoas que vão ter 8 mil pessoas que vão ter 10, 20, 40 vai ter o canal lá do 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 porta dos fundos que tem um milhão de views por semana então ou dois milhões por semana que não tem nada a ver com a TV Globo e você vai construir um modelo de produção da verdade que foi exatamente o que aconteceu quando chegou o papel impresso e o que é interessante aí Fernanda é o seguinte não é quer dizer você tem obviamente a cauda longa dessa verdade que você tem esses 300 400 200 que vão funcionando de repente o cara está dentro do metrô ele tem lá um canalzinho e aí ele tira uma fotografia da mulher que se suicida e de repente o canal dele que tem 300 de repente naquela noite vai ter um milhão e dali a uma semana vai ter de novo os 300 então a pessoa é o canal dela vira um um mega canal por causa de um fato específico e não por uma continuidade então tem esses fenômenos ou tem fenômenos que é o meu caso é o caso de outras pessoas que tem um nicho e aquelas pessoas que me seguem que está ali que me acompanham então eu tenho meu micro canal canal de missa não canal de massa então mas o que acontece isso aí é uma coisa de oxigenação na sociedade muito forte porque desse canalzinho eu de repente consegui o espaço para fazer o livro e do livro eu já consegui furar um bloqueio que não era possível antes e aí você começa a ter esses micro talentos que vão ou estourar como um porta dos fundos que vai ter uma visão nacional ou você vai ter micro talentos micro bandas micro artistas micro pensadores micro tudo que vão formando um cinturão de produção da verdade que vão aos poucos construindo o que eu chamo de antinarrativa que vão construindo uma verdade não hegemônica que é a base mais ou menos que foi o que aconteceu quando surge lá por exemplo o Descartes que ele é um cara que vai ser questionado por toda a estrutura ele era um é um cara de mídia de missa quando ele começou vai questionar hoje ele é famoso mas na época o cara vai ser questionado o Bacon vai ser questionado o Francis Bacon que é mais ou menos contemporâneo depois você tem mais na frente ali o Spinoza que é o cara que vai ser expulso da comunidade judaica porque ele estava questionando lá os conceitos de Deus ele vai ser expulso vão mandar o cara embora o cara vai viver ali na marginalidade por quê? porque o cara está dizendo uma série de coisas que ninguém quer escutar mas ele vai sendo e ele vai usando aquele aquele canal que tem que são os livros para poder dar e disseminar as ideias dele etc, etc e aquilo vai minando aquela hegemonia então eu não acho que é uma coisa de massa de repente um cara hoje vai sair e pode acontecer obviamente mas o que acontece que é interessante eu tenho feito esse exercício com o Youtube eu tenho ouvido professores da USP que eu não conhecia são pessoas muito interessantes eu tenho ontem essa semana eu botei um post sobre um psicólogo adorei um psicanalista adorei a entrevista dele me ajudou muito a pensar coisas o Ricardo Goldenberg esse cara nunca vai aparecer na televisão se ele aparecer na televisão vai ser num horário assim tipo três horas da manhã que eu não vou ter como saber que esse cara apareceu então eu não vou ter contato com esse cara e esse cara é um cara que poderia tranquilamente estar escrevendo na folha que poderia ter uma projeção nacional ele poderia estar numa rádio fazendo comentário só que as autoridades de plantão não tem a percepção que esse cara é um cara interessante e às vezes também não tem interesse porque ele está trazendo coisas que vão contra muitas vezes o pensamento dessas pessoas quando ele diz que o ser humano ele só se reconhece quando ele tem interação com o outro e nunca quando ele está sozinho no autoconhecimento isso vai contra toda a indústria da autoajuda é um modelo completamente diferente quer dizer então você entender que aquilo é uma coisa interessante relevante etc vai precisar de um outro modelo de editor que não vai ser o cara que vai ter capacidade de entender que aquele cara é interessante então não é quando a gente está falando dessa primavera de ideias a gente não está falando eu vou falar uma coisa para vocês a gente não está falando ainda não estamos falando desse cara a coisa é tão fechada e hegemônica nós não estamos falando do cara da favela não nós estamos falando de professor da USP que não tem espaço na mídia nós estamos falando de professores da Unicamp nós estamos falando de professores aqui do Rio de Janeiro nós estamos falando de doutores nós estamos falando de gente que tem alguma coisa para contribuir que não tem espaço porque a grade é pequena o modelo é fechado e não tem então quando a gente vai ver o passado a gente vai ver que esses caras quando falaram esses pensadores os filósofos eles sempre foram rejeitados é pegar lá por exemplo o próprio o Van Gogh que é um artista digamos que é um artista antinarrativo que os quadros dele eram uma aberração na época em termos de como eles eram produzidos que eles eram todos eles eram todos não expressivos ele tinha uma expressão ele não era um retratista como era o pessoal da época que eles faziam um retrato quanto mais perfeito melhor era e ele vai construir um outro modelo da não perfeição da atuação do pintor na tela e uma atuação desvairada de uma sociedade de um cara que vai expressar toda uma espécie assim de uma loucura e isso aí não interessava naquele momento tanto que o cara morre na pobreza então quer dizer é é um ponto o outro ponto que você falou que eu queria comentar que é o seguinte você falar mas existe existia uma oposição existia aí um questionamento as pessoas eram críticas mas eu vou dizer que existe uma taxa Fernanda que é a seguinte conforme você vai concentrando as verdades aquele cara que é mais crítico digamos o mais crítico de 0 a 10 ele tem uma crítica 8 né e o cara que é menos crítico tem uma crítica 3 que eu vou dar uma média 3 e o cara mais crítico 8 depois de 6 meses esse crítico 8 ele meio que vai deixando um pouco e tal e aí daqui a pouco ele está no 5 no 7 e de repente o cara que estava 3 está 2 e de repente esse cara que era o crítico 7 daqui a pouco ele está 6 ele vai se acomodando as coisas vão entrando ele vai aos poucos se habituando com aquilo tudo então ele vai sendo um pouco pautado as discussões vão girando em torno da pauta porque a discussão também que tem é a seguinte a concentração na verdade ela é uma concentração é em dois níveis você tem a concentração do assunto da pergunta e da resposta né então o que acontece você tem também uma concentração das perguntas que são feitas e aos poucos as perguntas vão ficando de baixa qualidade né quando você vê um debate na televisão muitas vezes o debate é desinteressante porque as perguntas que são colocadas são desinteressantes para as pessoas não dá oportunidade para as pessoas discutirem coisas mais interessantes então quando as perguntas são desinteressantes as respostas são desinteressantes e cada vez elas ficam mais desinteressantes e vai baixando o nível da qualidade das verdades produzidas então quando você diz não existe uma resistência e tal mas com o tempo a concentração ela vai criando também uma baixa qualidade na própria resistência né porque ela vai dando ela vai sendo pautada também e ela vai se ela vai se embriagando das perguntas de baixas qualidades e aí você não tem as perguntas de alta qualidade e cada vez mais você está discutindo aí quando você vê você está discutindo você vai sentar numa mesa do restaurante e o nego está conversando sobre né dependendo do nível está falando de novela está falando do do filme do um filme de ação está falando de um quer dizer você está discutindo coisas que são totalmente midiáticas e você não tem espaço para as grandes questões porque elas não estão presentes e aí você ah não não me interessa esse assunto mas você acaba falando porque você tem que ter uma vida social e você acaba entrando né nessa vida de baixa digamos qualidade de verdade então eu acho que tem uma relação aí com esses opositores também que acaba ficando de baixa qualidade queria que você comentasse isso para depois ouvir o Alex e depois ouvir a Dora o que você acha? bom voltando um pouquinho antes da coisa dos baixos opositores eu acabaram seja como for claro quando você diz concordo concordo quando você fala dos canais né do de repente o cara tem pode ter mil quinhentos mil cinco mil seguidores e tal e de repente o carinha que é lá da Globo sei lá a atriz da novela ela tem não sei quantos um milhão não sei né mas eu acho que tem uma coisa que foi aliás muito dolorosa para mim mas que foi a percepção já que essa é uma palavra cara para você que também acabou acabou o grande cineasta acabou o grande escritor acabou o grande guru hoje queira ou não queira por mais que isso tenha que ser imposto não existe nada para as pessoas não se trabalha mais com essa ideia de Fellini né Fellini morreu né e quer dizer o o grande né o grande que era o o humano né depois que eu gostei quando você fala da construção né da antinarração né dessa antinarativa eu tenho escutado muito sobre isso né concordo que se a pergunta é desinteressante a resposta é desinteressante naqueles debates que a Globo News faz é maluco porque a pergunta de cara é tá bom então o Brasil não vai crescer e daí bom o Brasil não vai crescer catástrofe né a pergunta já leva a uma única resposta né agora eu acho assim é eu acho que tem uma coisa diferente vamos falar assim meio por geração a gente quando eu falo que tá havendo uma oposição não é uma oposição que a gente também conheceu como oposição que queira ou não queira era uma oposição mais articulada mais ideológica também eu acho que eu sinto que sei lá eu sempre conto essa historinha né eu perguntei uma vez com o meu sobrinho hoje ele tá com 31 anos ele tinha na época 26 e eu perguntei pra ele Caio por que que você você não não se interessa por nenhum jornal sei lá acho que você tinha que assinar a folha e ele respondeu pra mim de jeito nenhum eu nunca vou pagar por informação se eu posso ter toda essa informação de graça essa foi a resposta né e e como ele tem acho que tá se formando essa ideia né a ideia quando eu falo em oposição tô dizendo assim tá mudando de alguma maneira mesmo que não seja articulada mesmo que não seja tão clara né tão cristalino mas tá havendo um movimento de questionamento quer dizer eu acho que quando você fala do canal de missa que é ótimo essa palavra ou quando você fala de um indivíduo agora com canais é claro não tô falando de toda a humanidade não é isso toda a humanidade vai ter canais não mas nós vamos ter cada vez mais canais e eu sinto que as pessoas estão querendo isso né há um desejo há um desejo de de ter esse contato mesmo que seja num produto tá então vamos esquecer vamos pro mundo mais é comisivo o mundo dos produtos mesmo que o cara diga assim o cara não tá interessado muito em nenhuma ideia mas ele vai entrar na internet ele vai atrás de opiniões sobre a geladeira que ele quer comprar que seja a geladeira né mas ele já já tá dentro desse mecanismo onde ele quer ouvir alguém falando daquela geladeira onde ele já agora já tá organizadinho pra ele os preços qual é o lugar mais barato de comprar aquela geladeira quer dizer tem uma geração que eu chamo de planilha né não faz nada sem a planilha né sem a é então quando eu falo que existe essa oposição eu não tô falando de uma oposição tão massiva tô falando disso mas eu tô falando ah é diferente eu quero dizer que é diferente antes sei lá na época da ditadura né vamos voltar lá se você quisesse ler algo diferente você ia comprar o Opinião aí do Rio ou você ia comprar o movimento aqui em São Paulo né você ia sei lá você ia ter aquele jornalzinho né aquela meia dúzia pra você poder ter contato com uma ideia que fosse é que contestasse a a hegemonia hoje isso é mais fácil hoje de alguma maneira é mais fácil quer dizer tá bom eu sei a Rede Globo continua sendo hegemônica ela continua fabricando vamos dizer a sua grande única verdade mas eu já sinto que né as pessoas estão né elas vão ali mesmo no Facebook elas de alguma maneira já tem uma não é tão fácil é por isso que também tá despencando todo o Ibope né já não é tão fácil quero dizer já não está tão fácil para o lado produtor da hegemonia já foi mais fácil a vida é essa sensação que eu tenho beleza Alex fala você só só estou comentando o que eu tenho agora eu acho que ainda é fácil produzir manter que são elas manter a a verdade produzida não é mais fácil como era antes ela foi foi claro nisso nos protestos que tiveram aqui que a gente produzia as verdades e dava meia hora já estava na internet para que não era verdade então pra mim eu enxergo isso que mudou isso agora se produzia a gente não consegue não consegue manter aquela produção da verdade mas falando sobre um pouco aqui que a Pernal estava falando da sociedade eu entendi o seguinte o leitor falou que a falta de interação cristaliza as organizações eu entendi mais ou menos que aí que faz com que as organizações fiquem separadas da sociedade é uma coisa meio neurótica assim eu vou até eu vou ler pra você um negócio eu comprei livro aqui do McLuhan eles tinham uma revista eu achei esse livro no centro e eles tinham uma revista eu descobri essa uma das minhas descobertas recentes eles tinham uma revista chamava essa revista aqui o nome desse livro é Revolução da Comunicação e a revista chamava Explorations e eles tinham lá várias coisas e tal e aqui no meio do caminho e eu tive aqui tava lendo deixa eu ver se eu consigo achar vou ler pra vocês é um cara chamado Gilberto Celdes escrevendo sobre Revolução nas Comunicações olha só o que ele diz assim no passado e no presente um efeito comum qualquer instituição que dure muito tempo cria interesses estabelecidos e as pessoas que se beneficiam com isso se inclinam a proteger a instituição como um meio de se proteger a si mesmos então eu acho que isso aí é uma coisa foi legal ter lido isso né que isso eu acho que é uma coisa do ser humano mesmo né você precisa sobreviver você começa a trabalhar numa empresa e a tendência é que você defenda a empresa empresa para se defender tanto o cara que é o digamos o empregado né como o dono ou o gerente tal né então mas a diferença para o cara que é o dono produtor da verdade é que além de defender o próprio sobrevivência ele está defendendo as decisões que ele tomou e as verdades que ele está criando então ele se compromete com aquelas verdades e aquelas verdades passam a ser uma ferramenta para ele de sobrevivência fundamental né é isso continua Alex só um parênteses interessante eu vi um tempo atrás foi um café filosófico que você mandou que falava sobre eu não vou lembrar agora qual era o tema acho que foi com a Mosec que ela convidou o professor dela e ele falando ele falando sobre o movimento que o corpo tem e como isso se expressa na 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 personalidade ele falou uma coisa interessante que quando você começa a a se concentrar muito a se fechar muito e o corpo tem quer vibrar você começa a querer vibrar na concentração isso causa uma neurose né e isso aí me lembrou me fez lembrar dessa organização que a gente tem hoje que elas tentam se manter vibrante nessa cristalização que acontece e aí dentro disso que o que o depor falou de querer manter o poder de querer manter o que o que foi construído as os acordos o que foi construído pelas pessoas na harmonização pra organização pra elas mesmas então isso acaba pra mim acaba criando essa essa neurose que a gente tem hoje em dia que empresas e organizações querem interagir mas sem interagir querem se renovar sem renovar acaba criando essa 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 neurose no futuro porque aí Alex só um parêntese porque aí tem a coisa fundamental por isso que eu acho que a coisa da produção da verdade é importante porque a gente aí sim vai confrontar a ideia essa coisa da produção da verdade a coisa mais importante é porque quando a gente diz que a maneira de produzir a verdade está mudando e aí a gente vai dizer o seguinte quando uma organização diz assim ah não eu estou agora botei twitter botei o facebook estou conversando com todo mundo e aí a pergunta que você faz é o seguinte mas vem cá você está produzindo a verdade de forma diferente você está produzindo o conteúdo da sua verdade diferente na escola na empresa na mídia você está construindo essa verdade de forma diferente ela está sendo produzida por mais gente ela está permitindo a interação ela está permitindo a cocriação ou você está fingindo que está deixando as pessoas produzir a verdade mas na verdade você continua querendo ser o velho modelo de que eu produzo a verdade você consome e aí você não tem aí fica muito cristalino se você está mudando a maneira de produzir a verdade sim ou não entendeu porque não é produzir conteúdo informação agora é interativa e tal não não é conteúdo não é verdade não é conhecimento é você está produzindo as suas verdades usando essa nova tecnologia com interação com as pessoas sim ou não porque é isso que se trata a guinada é essa é uma nova maneira de produzir a verdade fala desculpe não é interessante exatamente isso eu lembro daquele exemplo que quando teve o protesto do governo federal colocou uma rede social parlatório um negócio assim e eu entrei nessa rede e aí criei uma comunidade lá para falar sobre democracia direta a primeira coisa que aconteceu foi receber um e-mail falando que aquele assunto não era do interesse da juventude aí eu respondi mas como assim vocês criaram uma rede para ouvir as pessoas e eu crio um assunto que eu quero falar e eu não posso falar e aconteceu isso lá se você for ver hoje a rede social ela é determinada ela foi para alguns caminhos que as pessoas queriam conversar não teve interação é só se criar um canal e não uma rede mas aí pensando sobre o que vocês estavam falando sobre os filósofos que vieram no primeiro momento só falando do não quero e depois teve uma segunda geração que veio dar o caminho ali da coisa da burguesia e tal aí veio o pensamento será que já existem hoje em dia os filósofos que já estão dando o caminho do que vai vir vocês conhecem alguém assim ou essas pessoas ainda vão surgindo estão na academia se formando ou ainda estão como a gente aqui ainda tentando pensar tentando encontrar os caminhos eu acho que eu acho que a gente é está muito cedo né porque é aquela coisa né a gente está internamente tendo que matar um leão por dia né porque volta e meia vem aqueles problemas emocionais eu vivo isso o tempo todo né você fica o tempo todo falando coisas que a maioria não está falando então chega uma hora que você fala poxa mas é você que é maluco por que você está se metendo nessa sabe tem um lado teu que fica nessa o tempo todo tem então eu fico imaginando esse pessoal naquela época a mesma coisa os caras porque por você enfrentar a sociedade você enfrentar as verdades que estão estabelecidas né isso tem um custo emocional um custo financeiro um custo de envolvimento pessoal nisso tudo né e de e de e de uma certa solidão também né porque você por mais que eu tenha meus alunos etc etc mas você constrói sozinho né então é difícil né então é um processo muito doloroso né pra você construir uma antinarrativa então tem um trabalho que é um trabalho muito desgastante por esse lado né então não é assim ah você tem toda a liberdade do mundo a sociedade toda tá querendo olha aqui ó você ó você tá pensando diferente aqui ó toma uma bolsa aqui pra você ficar aí pensando toma aqui um lugar na universidade pra você dar essas ideias pô esse teu blog é super legal esse blog aqui merece um espaço aqui não é nada disso que acontece ao contrário né é pão e água né pão e água geral então é cara você tem que lidar com esse pão e água então é isso a realidade é essa então tem todo um trabalho que é viver com esse pão e água e tentar entender então acho que a gente tá na fase agora né que eu acho que assim é tentar entender né mostrar mais ou menos o tamanho da mudança e e dizer mais ou menos né mais ou menos o que agora e procurar ver assim nas experiências assim muito embrionárias que é o caso por exemplo que eu falo sempre do Taxi Beat do Mercado Livre ali o negócio da comunicação química né então provavelmente vai ter essa comunicação química desenvolvida e tal babá né mas você chegar aí assim olha pô como é que seria aí a o congresso e tal eu não vejo ninguém assim dizendo ó porque não tem modelo não tem modelo ainda né mas eu acho que não vai ser tão demorado não eu acho que não vai ser tão demorado não Dora fala você queria que você dissesse aí o que você lê o que que o que que você traz pra gente aí eu vi eu vi eu cheguei a atrasar tô meio tô meio enrolada aqui não tive muito tempo de me preparar mas eu vi a palestra que você fez no IPAM no IPAM né no IPAM sobre justamente essa coisa do do sobre o aparato que nós temos da construção da verdade eu acho que assim a gente continua eu vi tudo aqui eu acho que não tem muito acrescentar nisso eu acho só que a gente se a gente tiver pra ficar otimista ou pessimista eu eu acho que eu não sei o que que significa até ser isso porque eu acho que na verdade a gente tem que a gente vai se renovar só com os outros os outros cérebros que estão nascendo aí que conseguem fazer outro tipo de cognição e conseguem enfrentar essa produção de verdade de uma forma orgânica né e que a destruição das instituições das verdades e e não chocam a elas então eu não tenho é não sei mais o que te dizer não tô muito preparada pra essa reunião acho que vocês estão mais preparados do que eu e eu estou ouvindo e estou aprendendo muito mas eu não sou digamos otimista no sentido de que isso vai acontecer rápido a minha pergunta antes do Carlos me pedir pra falar a minha pergunta eu ia fazer uma pergunta que seria quanto tempo quer dizer o que você acha que é rápido o que não é rápido entendeu eu acho que se você acha quando você diz isso eu fico com a impressão de que vai ser logo sei lá semana que vem as próximas eleições e eu não sei disso não eu tô com um problema muito que ilustra muito bem isso que tá acontecendo aqui que a gente tá falando que amanhã por exemplo eu tenho uma por favor que isso aqui fique entre nós uma coisa de tá gravando hein só te avisar que tá gravando é uma construtora que fez um bairro na Barra da Tijuca e fez um filme eu trabalho com publicidade com produção de vídeo e fez um filme publicitário um dos mais caros possíveis que você possa imaginar e negou o filme porque o filme era um filme banal de a família feliz passeando com cachorrinho e eles não estão isso aí não tá atingindo o público que eles estão querendo não estão vendendo apartamento e aí agora eles querem que eu pense fora da caixa me chamaram a mim porque eu penso fora da caixa e aí eu falo assim então tá bom eu vou fazer eu vou pegar eu vou falar de felicidade vocês topam então eu vou lá procurar personagens felizes vou usar home video dele o dia a dia deles lá e a palavra do nome do condomínio que é península não vai ser dita você topa ele falou não não mas aí não dá ele tem que falar a palavra é fundamental ele ficar falando que ele tá feliz ali eu falei então tá bom não sei como é que eu vou amanhã eu tenho reunião às 10 horas não sei como é que eu vou resolver isso porque eu não é pra pensar fora da caixa ou não é quer dizer isso é a questão que a gente vocês estavam falando agora e eu não tenho enfim essa rapidez pra mim eu queria saber qual é essa rapidez que você tá falando porque eu não tô vendo rapidez nenhuma as pessoas que estão produzindo a verdade continuam se mantendo lá vão lutar muito pra isso eu vejo também um aparelhamento da internet do facebook tudo já dominado a produção dos canais tem o youtube e o google fazem contrato com os caras que eles chamam de networkers e um deles veio me abordar e falou assim não é a nova tv globo é a nova tv globo então eu não sei eu gostaria de ser mais otimista mas eu não sei se se a gente vai conseguir já que essa produção de verdade realmente afete o nosso modo de viver e que a gente realmente ajude uns aos outros e aquela coisa feliz olha só Dora vamos falar de duas coisas que é interessante em relação a isso eu não tô trabalhando eu tô trabalhando com prognósticos então é a mesma coisa chegar pro médico e perguntar assim vem cá fulano vai operou fez transplante do do pulmão sei lá do coração aí o cara vai fazer um prognóstico o cara vai dizer eu estou otimista em relação ao fulano acho que a recuperação dele vai ser boa ou você vai dizer eu sou pessimista então quando o cara tá fazendo um prognóstico ele tá a partir de uma avaliação de como é que a coisa vai se desdobrar nisso né então quando eu digo que o meu prognóstico é otimista eu diria que o meu prognóstico é otimista do ponto de vista da sociedade eu acho que a gente tá vivendo um momento de descentralização das ideias e baseado em tudo que eu estudei baseado em toda a chegada de novas mídias descentralizadoras sempre a sociedade a partir disso viveu primaveras viveu viveu reformas em alguns casos até algumas revoluções né para fazer determinados ajustes necessários para que a gente pudesse vamos supor ter um um lidar melhor com as complexidades então desse ponto de vista do prognóstico para a sociedade eu vejo isso nas escolas eu tô acabando de fazer um curso sobre escola invertida que o cara começa a receber o material o material didático fora da escola e vai estudar e vai fazer o dever de casa na escola né e as pessoas falando da mudança que isso vai significar para a educação da participação dos alunos da autonomia não sei do que papá e aí o cara nos Estados Unidos isso tá bombando nos Estados Unidos o cara tá montando isso em tudo que é lugar e tal papá essa discussão sobre esse modelo novo de escola e agora também vindo a ideia da escola por problemas essa é uma discussão de 1920 de um cara chamado John Dewey que falava sobre escola baseada em problema e depois o Paulo Freire em 64 só que agora em função da chegada da revolução cognitiva criou-se um desequilíbrio entre os três poderes digamos educação produção e mídia houve um desequilíbrio no meio desse caminho da sociedade então a sociedade se apoderou de uma mídia nova e criou um desequilíbrio e aí esse desequilíbrio tá mais forte quer dizer tá aparecendo em tudo que é lugar a mídia começa a perder valor as empresas estão perdendo valor e a escola tá perdendo valor porque as pessoas não tão querendo mais isso que você falou lá Fernanda ah eu não quero mais ler o jornal a outra lá eu já não quero mais ir pra escola não tá me atendendo ah eu não quero mais comprar essa empresa porque pô não tô satisfeito meu padrão é outro né então esse desequilíbrio existe então quando eu digo que o prognóstico ele é um prognóstico positivo ele parte de uma análise de revoluções cognitivas agora isso não significa que eu sou otimista em relação a humano não significa isso não significa dizer agora que a partir do momento que a gente está vivendo o pêndulo da descentralização da construção de uma nova governança que eu tô com a ilusão de que o ser humano está agora esse novo ser humano que tá vindo ele é colaborativo ele é mais humano ele agora vai se vai estamos chegando no 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 paraíso e que a gente agora vai descer aí Jesus né 2.0 e vai trazer pro mundo é de novo né um um a verdade e tal não acredito nada disso eu acho que a gente tá vivendo um fenômeno social né um fenômeno social político e econômico que traz aí sim né traz um um lado humano né traz um de novo um resgate de alguns princípios perdidos da humanidade necessários né é por uma questão de 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 que a tecnologia favorece essa 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 onda digamos esse esse espírito da época nós estamos vivendo um espírito da época que que traz essa essa esse mundo com mais significado até que a gente consiga construir esse novo modelo de governança e essa nova esses novos governantes né já no novo parâmetro mais compatível com esse novo tamanho da espécie vai na minha opinião de novo é procurar formas de se beneficiar desse dessa nova mídia e a partir daí é passar a ter um recontrole do processo agora o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte essa história que a Dora falou que volta e meia acontece a discussão volta que é a discussão seguinte ah mas o facebook tá fazendo isso o youtube já tá virando a tv globo e que o twitter também agora tá entrando no capital e que a gente tá censurando coisas e eu tenho várias críticas né a todo esse modelo eu acho que a gente tem aí algumas discussões interessantes em relação a isso e eu vou trabalhar isso em três etapas diferentes a primeira etapa é você sair de um mundo sem canal pro mundo com canal foi mais ou menos o a minha entrevista com o Mackenzie que ele é do videolog que é o youtube brasileiro ele disse pra mim pô antigamente todo mundo ficava feliz de ter um canal hoje todo mundo quer ganhar dinheiro com seu canal né eu acho uma coisa normal de uma indústria que surge nós estamos construindo uma nova indústria de vídeo e essa nova indústria de vídeo e eu tava falando disso aqui é óbvio que eu gostaria que o meu blog desse dinheiro é óbvio que eu gostaria que eu que eu tivesse anúncio e pudesse vender os anúncios e ganhar dinheiro com o meu blog e poder viver do meu blog não posso fazer isso né ele não se monetiza se eu pudesse monetizar meu blog e eu tivesse independência pra fazer o que eu quisesse eu poderia viver do blog isso seria uma coisa muito importante porque eu poderia digamos criar uma sustentabilidade do meu canal que hoje é precária né então é importante que você num canal do youtube por exemplo você tenha muitos é que você consiga monetizar pra você criar essa indústria é assim que tá vivendo a a porta dos fundos só da monetização do canal deles então se eu comparar a descanalizada que a gente vivia com a canalização com a macro canalização que o youtube oferece que o facebook oferece que o twitter oferece cara a gente tem que ser muito otimista a gente tem que ficar muito agradecido né agradecido no sentido da positividade do ponto de vista de ver né da relação custo-benefício então eu tenho que ver isso da seguinte maneira cara eu tenho um canal hoje eu posso eu tô aqui com vocês criando um canal no skype de graça né coisa que a gente não teria condição de fazer há dois três anos atrás por uma questão de conexão por uma questão de facilidade por uma questão de aprendizado da gente etc etc tudo bem então o youtube o facebook e o twitter vamos colocar claramente é e aí vai dentro dos novos conceitos são redes de canais centralizadas é uma rede centralizada de canais que tem sua limitação por causa disso vou repetir você tinha uma rede né desculpe centralizada não você tinha uma rede centralizada que era tv globo etc e você foi para uma rede descentralizada de canal o que é uma rede descentralizada você vamos comparar os três vou comparar três momentos a tv globo é uma rede que ela centraliza a rede o canal e o conteúdo olha só como era que estava centralizado era um monoteísmo total é uma rede de canal ela controlava a rede o canal e o conteúdo a verdade as três coisas quando você tem o facebook o twitter e o youtube olha só é uma rede descentralizada de canais e descentralizada o conteúdo ou seja você pode criar o canal você pode criar o conteúdo claro com algumas limitações mas você não pode fazer uma rede você não tem controle da rede a rede controla os canais e você controla o conteúdo se você vacilar no conteúdo você pode perder o seu canal então por causa disso você tem aí um compromisso e se você botar determinados conteúdos você pode perder o seu canal então isso cria um problema óbvio que você tem uma limitação aí você não pode se iludir achando que a gente agora está no mundo em que você tem a liberdade de fazer o que você quer porque o canal é concedido quando você cria no twitter no facebook no youtube que são os principais o canal é concedido e quando ele concede o canal a você você aceita as regras que ele estabelece você aceita a forma que ele estabelece no canal então obviamente você tem uma liberdade tem uma liberdade se comparada com a tv globo ou com a televisão com a rádio com o jornal é um avanço gigantesco você ter um canal mas tem de adotar o sistema de controle eu só queria entender uma coisa que você falou também que isso aí são três modelos de organização da verdade que você fala centralizado descentralizado e teria o distribuído que eu não entendi na verdade o que seria então eu vou vou te falar então nós estamos trabalhando com com esse conceito o distribuído que é onde está a luta do pessoal que está mais não sei se eu gosto desse nome mas vamos chamar de tecno-esquerda onde está a tecno-esquerda hoje hoje o pessoal mais digamos a esquerda dentro da tecnologia é o pessoal da rede distribuída quem é o cara que eu acho que é o representante máximo disso é o Augusto Franco que eu considero ele hoje o cara mais tecno-esquerda que eu conheço então qual é a luta desse pessoal o que eles colocam e eu me identifico com isso coloco o seguinte você só vai ter liberdade na internet na hora que você tiver a rede distribuída porque você controla a rede o canal e o conteúdo a verdade o que é uma rede distribuída pergunta da Dora é o o emule o emule é uma rede distribuída o bitcoin que é aquele aquelas trocas de moeda é uma rede distribuída o que é uma rede distribuída qual é a característica da rede distribuída você quando está por exemplo no emule você quando você entra e você baixa a ferramenta você constrói a sua rede você passa a ser uma rede e tudo que você coloca ali é a responsabilidade tua você 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 pode botar o que você quiser todas as coisas que estão na sua máquina que você compartilhar você pode compartilhar nada vai te impedir de compartilhar absolutamente nada não tem nenhuma regra de termos das verdades que você vai colocar você tem um canal você pode fazer o que você quiser com o seu canal e você tem uma rede por que você tem uma rede? porque você quando pluga naquela rede ninguém pode tirar você daquela plugada não tem ninguém dentro da rede não tem o centro aquela rede não tem o centro quando você entra na rede você é mais um ponto da rede então não tem o centro não tem ninguém que diga não, esse cara não pode botar o que ele quer e ninguém pode controlar porque não existe um centro é tudo distribuído né e isso é pra onde eu acho que vai acaminhar as redes sociais que a gente conhece né os canais que a gente tem hoje que a gente chama de canais de mídia social né um canal que você coloca teus vídeos um canal que você coloca a foto da tua família um canal que você coloca as informações né a tendência mais pra frente é que essas o facebook digamos assim do futuro essa é minha avaliação o facebook do futuro vai caminhar pro modelo que é hoje o emule né em que você baixa um software e quando você entra dentro do canal da rede geral você passa a ser mais uma rede dentro daquele canal tudo que você colocar ninguém vai poder chegar pra você e dizer que você tem que tirar porque não tem um dono a rede a rede ela é distribuída então a partir daí você não tem controle você não pode chegar e dizer não, não, não você não pode botar isso porque não faz parte aqui da estrutura porque a rede ela é de todo mundo então você passa a ter um controle da rede a rede passa a ser também do cidadão digamos assim e a partir daí você consegue criar um novo modelo em que você não teria uma estrutura centralizada e você não teria teoricamente ninguém pra dizer pra você que você pode isso, pode aquilo então eu acho que a gente vai caminhar pra isso quando a gente começar a ter problemas né e eu acho que da mesma maneira que hoje né a gente tem raiva da TV Globo né ou fica criticando a TV Globo a TV Globo no futuro é o Google né e o próprio Facebook e o próprio Youtube né as pessoas vão ter muita raiva né porque conforme eles vão se embreiando no mercado financeiro e os diretores do mercado financeiro vão cada vez mais tomar posse né de cadeiras dentro do conselho diretor dessas instituições mas elas vão começar a ficar com a cara muito parecida com as atuais organizações e os usuários não vão aceitar então vai ter uma crise e aí vai surgir aí um projeto se é que não já existe né embrionário né de um Facebook entre aspas de um Youtube entre aspas em que você teria um um modelo distribuído de conteúdo e aí você então teria uma liberdade muito maior do que a gente tem hoje isso é uma etapa que eu acho é bem é possível né de ser aí a luta política digamos que vai ver mais pra frente que é uma luta tecnopolítica ou tecnopolítica de esquerda digamos assim então isso seria a tendência então eu não tenho nenhuma ilusão em relação a Youtube Facebook nada disso eu só acho que ela tem ela tem uma importância muito grande né e os e as manifestações que aconteceram todas elas em todos os lugares foi usando essas redes é descentralizadas né e esses canais que existem né e essa coisa toda também da do controle da do controle do do Estado sobre todo mundo preocupado e tal né nessas redes descentralizadas existem vários modelos né você não teria isso você já teria menos controle a possibilidade de de ter esse controle sobre a sobre a vida do cidadão porque você teria ferramentas é mais controle sobre a própria rede e aí você poderia bloquear algumas coisas e tudo é isso queria aí ouvir vocês sobre esse essa parte que eu falei Dora fala você comenta você então é isso vamos partir para construir nós mesmos as redes distribuídas para ter eu não sei é uma discussão de longo prazo acho que não vai a gente você eu tinha ilusões em relação ao YouTube e ao Twitter eu tinha ilusões eu achava que a gente ia conseguir fazer eu acho que ter liberdade de construir espontaneamente as verdades lembra que os blogs eram as verdades lembra que os blogs eram as verdadeiras verdades e que agora os blogueiros não tem na verdade são comprados ou são patrocinados então eu não eu acho que que o homem vai continuar construindo as verdades para manter seu status desculpa eu estou pessimista hoje não estou conseguindo ir adiante nisso a coisa do distribuído do canal distribuído talvez seja você fala a verdadeira liberdade da internet não sei se isso vai ser acessível se as pessoas vão caminhar para isso se vai ser possível fazer todo mundo ter acesso a isso então eu acho que enfim estamos estamos no mesmo na mesma coisa de sempre só que agora com um aparato tecnológico e eu estou pessimista não sei se a gente vai cair na mesma armadilha que a gente sempre constrói para a gente mesmo a humanidade falando em longo prazo só que agora de forma mais rápida porque somos muitos eu vejo caos eu não vejo a tecnologia conseguindo organizar eu acho muita gente mesmo com os algaritmos e com todas essas coisas tecnológicas a gente não consegue se entender a gente não consegue chegar no sistema eu estou muito muito pessimista desculpe não queria continuar falando não porque eu estou hoje eu não estou muito otimista com a humanidade em geral você é um otimista então você acredita que a gente possa construir verdades sempre que vai beneficiar um ao outro que vai é quase uma utopia da humanidade gostar e fazer o bem e perdoar o outro quase cristão até mas eu não não consigo ver eu estou estou vendo estou muito 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 decepcionada mesmo agora que eu produzindo vídeo com essas coisas dos canais do youtube eu estou vendo exatamente o que é fazer um canal o que é otimizar qual é o desejo as pessoas que me procuram para fazer canal o que é por que elas querem é a mesma coisa que eu tivesse numa agência publicidade ou numa estação de televisão exatamente igual é isso olha só primeiro primeiro assim eu quero me posicionar assim eu eu em relação ao ser humano especificamente individualmente falando do ser humano individualmente eu não tenho ilusão nenhuma em relação ao ser humano acho que a gente é egoísta a gente tem os nossos hábitos que a gente não quer abrir mão né eu não acho que há redenção do ser humano eu não acredito que o ser humano ele o bem sempre vence que é bom não sei o que eu não acredito nisso agora eu acho que a gente enquanto espécie humana né até por uma questão de sobrevivência a gente tem momentos em que a gente tem é necessidade de usar alguns recursos de sobrevivência e que não acho isso bom ou mal eu acho que é eu acho que é necessário é necessário eu não acho que é é como se fosse assim se dissesse assim ah olha só é a águia como ele é boazinha olha só ela está limpando o ninho dela para o filhote dela ela não é boa nem ruim ela está fazendo uma coisa porque se ela não fizer o filhote dela não vai sobreviver entendeu então eu não sei se é bom ou ruim eu simplesmente apenas é apenas é exatamente então eu acho assim a gente vai viver uma fase agora mais colaborativa a gente vai vai ser mais filosófico agora por causa porque a filosofia esse lado digamos assim dos princípios menos imediatistas e mais e menos materialistas é uma fase que é uma fase que significa uma etapa de grande concentração das verdades isso leva a gente a crises e a gente precisa sair dessas crises para sair dessas crises nós precisamos a ferramentas humanas que nós temos que está aí dentro das nossas gavetas quais são essas ferramentas vamos colaborar mais vamos trabalhar com as ferramentas digamos da filosofia vamos pegar a revisão das coisas que a gente tem que revisar vamos vamos questionar o poder que a gente deu para o significado que a gente está dando para o dinheiro você vê que eu não sei se você estava aí mas você vê que nas grandes guinadas do ser humano sempre tem alguém que desce lá de cima que sair quebrando o mercado que está acontecendo dentro do templo olha só que interessante eu estava falando Moisés desce com as tábuas lá dos dez mandamentos desce está todo mundo adorando o bezerro de ouro aí ele vai lá e quebra o bezerro de ouro por que que ele quebra o bezerro de ouro porque as pessoas estão adorando um negócio que não faz sentido que não tem significado então ele quer retrazer o significado por que? porque houve concentrações das verdades as verdades estão as pessoas estão adorando as imagens estão adorando coisas que não fazem sentido né e isso está levando os caras para uma situação de de miséria de de pouco de pouca solução dos problemas que estão acontecendo né e aí o que vai acontecer? o cara vai quebrar o bezerro e dizer olha aí galera tem aqui os mandamentos vamos seguir isso aqui vamos voltar aqui vamos ter princípios vamos voltar aos princípios vamos construir aqui princípios que deem uma norteada na nossa maneira de pensar né quando Jesus chega lá volta lá para Jerusalém ele chega lá na igreja lá no templo está todo mundo vendendo coisa dentro do templo né Jesus que era todo zen todo né todo pode crer todo milagreiro sai quebrando tudo né é a única passagem que você tem pelo menos nesses filmes que passam de Jesus que ele sai quebrando as coisas né não me lembro de outra que ele sai quebrando por quê? porque os caras estão olha só o simbolismo disso eles estão dentro do templo vendendo coisas né quer dizer a crise chegou ao ponto a miséria chegou a determinado ponto que ele está apelando para tudo né e a partir daí ele está vendendo está vendendo qualquer coisa dentro do templo né quando você vê o Lutero por exemplo naquela briga do Lutero da reforma protestante mesma coisa ele está vendo lá aqueles caras vendendo aquelas indulgências o cara botando vendendo um papelzinho para o cara não sair do inferno e aí ele vai fazer o quê? vamos resgatar os princípios né aí ele vai fazer as 95 teses ele vai fazer toda a revisão da bíblia não sei o que papá aí você vai dizer assim estou otimista em relação ao futuro estou vendo o Lutero falando dessas coisas todas né e acho então que a gente agora então vamos arrebentar a boca do balão não é um resgate de princípios né é aquela coisa do pêndulo a gente foi para um fundo de poço e só tem uma saída do fundo de poço resgatar princípios né trabalhar de novo com significado né trazer aí filosofia resgatar é tirar o peso que a gente está colocando para as imagens para os bezerros de ouro né para a venda de de indulgências para a venda de de coisas dentro do templo né tudo isso não tem nada a ver com otimismo é uma ferramenta que existe é um é uma ressignificação humana para uma crise para sair da crise então é um momento como outro qualquer não é permanente ele é um momento é a mesma coisa que se é como eu trabalho com as coisas macro eu tenho uma certa facilidade de ver as coisas assim nesse nível né mesma coisa que eu estava falando mesma coisa que o cara falasse olha eu vou fazer uma operação com no seu coração né e aí o cara fala doutor então qual é a minha perspectiva doutor eu estou otimista que você tem aí mais cinco anos de vida né então o cara está otimista ele não é um cara otimista ou não ele tem um prognóstico otimista ele tem um prognóstico otimista é o seguinte que a gente vai né agora do ponto de vista da humanidade né eu nunca tive essa ilusão que o ser humano que o que a gente era bom e que a gente tinha um lado bom eu não sei eu acho que eu nunca tive isso eu não lembro de ter isso continuo não tendo eu acho que nós somos uma espécie animal com momentos de mania e de depressão nós estamos hoje vivendo uma depressão da espécie e nós vamos entrar numa fase de mania de renascença de de surto filosófico de repactuação de símbolos né de perda de valor do dinheiro da 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 dessa coisa assim do sem significado né de valorizar as imagens né como a gente valoriza hoje né as celebridades sem nenhum significado você vê como as celebridades hoje no Brasil e no mundo elas tem pouco talento como é que você vê assim né digamos assim as celebridades que aparecem na televisão a maior parte delas elas são celebridades por aparecer na televisão e não pelo talento que elas têm embutido dentro delas né olha só como elas são bezerros de ouro se você pegar a maior parte das celebridades que a gente tem o quanto elas estão esvaziadas de significado isso é o bezerro de ouro são as indulgências do Lutero é o Jesus quebrando lá as coisas do templo né por quê? porque você vive uma crise e as pessoas precisam na crise de valores de significado adorar as coisas é porque precisa dessa adoração né então aí vem toda uma repactuação uma ressignificação desses desse troço aí você vai dizer ah então você acredita nessa repactuação porque vai descer Jesus? não vai descer Jesus nenhum porque a gente tem uma revolução cognitiva que dá oportunidade e a gente estava conversando isso antes de um conjunto enorme de pessoas terem seus canais um conjunto enorme de pessoas com novos valores novas ideias novos pensamentos né novos projetos novos produtos novos serviços novos novas escolas novas maneiras de dar aula né vão começar a oxigenar a sociedade e essas pessoas as pessoas nada de religioso nisso vão começar a propor coisas novas e a gente vai começar a criar uma nova governança um novo modelo é dessa maneira simples assim não tem não tem nada religioso nisso não tem nada é baseado assim num num acordei de manhã estou vendo tudo rosa acho que assim é um estudo mesmo é um é um é uma teoria filosófica de que que é o ser humano como é que a gente vive e como é que a gente tem as nossas crises nossas depressões e os nossos movimentos de mania né e a história se repete né ela se repete de formas diferentes agora eu escrevi essa semana é no meu blog que a gente fala de modernismo e pós-modernismo né e eu estou propondo que a gente agora tenha uma coisa chamada de sete bilionismo em vez da gente ficar nessas coisas assim ah a gente agora está saindo da modernidade para a pós-modernidade e na coisa e na na realidade na minha opinião nas coisas que realmente são relevantes para mim o relevante eu entendi eu chamei de sete sete está ouvindo Dora? não agora estou pode falar sete de número bilionismo tá ou seja o que eu acho que importa na minha opinião ah sete bilionismo de sete bilhões de pessoas isso que importa é o tamanho da espécie da quantidade então a gente saiu do um bilionismo na época da da revolução francesa e na época lá da prensa era quatrocentos milhões né quatrocentos milionismos saímos para um bilionismo e hoje nós somos sete milionismos esse é o momento que a gente está vivendo não é sociedade do conhecimento não é sociedade da informação não é sociedade pós-modernidade não é modernidade não é nada disso não é sociedade industrial pós-industrial é a espécie vive o sete bilionismo a complexidade que isso significa e é a primeira vez na história da nossa espécie que nós somos sete bilhões então a história não pode se repetir porque ela ela não pode se repetir porque o mundo de um bilhão não é igual o mundo de sete bilhões então ela não se repete tem coisas que são completamente novas com sete bilhões de pessoas que a gente vai aprender coisas completamente novas nessa situação e algumas coisas se mantém na espécie se mantém como coisas fixas da espécie mas a coisa dos sete bilhões viver em megalópolis a gente está aprendendo a fazer isso viver no mundo numa revolução cognitiva com essa complexidade viver uma revolução cognitiva dentro do sistema capitalista é uma outra realidade viver uma revolução cognitiva com este modelo de tecnologia que a gente nunca teve que é a tecnologia digital que tem várias novidades que nós nunca experimentamos entrar nessa coisa do algoritmo por exemplo a gente nunca experimentou quer dizer então tem muita coisa que não é a história se repete tem muita coisa que é completamente nova para a espécie totalmente nova né então não é não é uma repetição ela tem ineditismos muito grandes agora existem coisas da humanidade que aí parte do indivíduo né que que aí elas digamos elas se adaptam menos né é a necessidade de comer de se reproduzir de 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 morar de se vestir né e aí isso isso dá uma espécie de âncora para a gente poder avaliar as coisas né e Fernanda fala você Oi Oi Fala Bom primeiro assim é acalmar um pouco a Dora Dora a história que você começou a contar né do seu cliente aí que está querendo que você faça uma coisa diferente do que fizer do cachorrinho né do que é bem antiga essa ideia mesmo né de a família feliz com cachorrinho a família margarina né eu acho bem legal essa essa proposta que você parece que fez de contar historinhas né de felicidade mas aí se o cliente diz tem que ter o nome do empreendimento como é que chama o empreendimento é bom isso pronto tem isso então acho que é assim é tenta botar isso como um desafio tem de alguma maneira aparecer o tem isso assim dá uma relativizada nisso né clientes são assim eles às vezes são idiotas né mas não é só o seu é né é assim é assim o meio que funciona então outra coisa eu acho assim adorei a explicação da rede distribuída acho que isso aí seria vamos dizer pra onde caminharia a nossa utopia né e pode realmente se transformar em algo e rápida e com uma rapidez incrível em algo possível né mas eu fico pensando assim também hoje eu gosto muito do facebook eu acho uma grande ideia um grande canal um canal descentralizado com donos sem dúvida nenhuma né mas eu fico pensando assim eu nunca tive nenhuma postagem tirada ou proibida né e aí eu fico pensando a ideia também dessa liberdade ilimitada e tal ela é um pouco não existe né a liberdade ilimitada porque nós somos seres sociais né nós somos obrigados né ao diálogo não sei se a gente gosta dele mas nós estamos obrigados a ele né a essa relação então vou dar um exemplo bem claro é evidente que se eu postar alguma coisa que tem a ver com pedofilia certamente vai ser tirado inclusive porque ela é considerada pela sua própria sociedade como crime então eu vou estar fazendo uma prática além de tudo criminosa aí alguém pode dizer ah mas então mas é mas é a liberdade do outro se ele quiser eu digo bom a minha tataravó se casou com 12 anos com um homem de 43 hoje pra gente isso é pura pedofilia certo como é que alguém com 12 anos pode se casar com alguém com 43 né no entanto não era naquele momento não era hoje é né então assim e eu acredito que isso são avanços avanços desse gênero humano né que a gente reclama tanto e tal mas que ele dá umas avançadas né na situação outra coisa que eu acho que também aqui é um testemunho meu eu gosto muito da internet eu acredito nela e aí o pessoal né tá fazendo o app né tem alguém com um microfone ligado dora será você já fechei aqui ah ok por exemplo a minha historinha assim né em três partes eu passei eu passei anos escrevendo um romance doze tá que eu achava que era o grande romance o que aconteceu com ele depois que eu terminei não existia internet não existia nada disso eu fui atrás de algumas editoras e colecionei o que não 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 aconteceu tá nunca saiu da gaveta e aí eu vou discutir se devia ou não devia sair da gaveta não saiu da gaveta aí eu fui para um segundo momento eu fiz um livro de contos chama-se 64 e tal são micro contos e aí eu tive uma editora que foi a brasiliense o que que aconteceu nada eles publicaram né mas esse livro morreu na praia literalmente inclusive em termos de remuneração o que a brasiliense me pagou todo esse tempo ali né sete anos foi mísero cento e vinte reais depois nunca satisfação nenhuma deu do que que estava acontecendo e e aí eu fui trabalhando com vários trabalhei já colaborei com vários jornais inclusive a extinta gazeta mercantil que também me deve né que também não pagou eu não sei se eu se eu tenho um pé frio eu sempre entro umas coisas que vão falir na sequência não sei porquê mas parece que é assim fica calma também Fernando não, não, não isso é passado vou chegar no presente aí finalmente hoje por exemplo já vai eu estou indo para dois anos eu tenho um blog né dentro do Yahoo e pago 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 né por isso eu faço aliás ah então você nunca fez blog gratuito já já fiz muito já tive um que chamava Papir Moderno já tive um que chamava é é ah nem lembro mais o nome mas tive uns três blogs né onde eu colocava né o que eu escrevo né o que eu gosto de escrever e mas eles não eram remunerados e mais o que mais me incomodava só tinha elogios não havia críticas eram comentários aí que eu fui descobrindo que essa missa essa igreja só tinha amigos né eu falei opa mas eu queria uma coisa mais vasta né e é algo que o Yahoo me dá tá eu sou duramente criticada né aliás mais criticada pelos comentaristas do que elogiada né e e isso me faz muito bem de bom então eu estou chegando no o meu sonho é chegar nesses leitores anônimos todos os leitores qualquer leitor né então eu sou muito grata na verdade a essa oportunidade né num site num portal que na verdade eu nunca dei a mínima bola tinha até um certo desprezo né eu gostava do Wall né achava o Yahoo meio erruizinho né assim no todo dele mas é lá que de repente eu estou conseguindo ter algo que eu sempre procurei e nunca consegui num mundo impresso que é a ideia da continuidade que eu acho fundamental em qualquer trabalho sei lá o LePo faz isso está continuando né o Alex também né Alex está procurando isso quer dizer continuar você né ter algumas ideias e poder ter a chance de desenvolvê-las né coisa que eu não tive no mundo impresso porque era sempre picadinho né uma coisa aqui depois de Al outra coisa ali e nunca se formava isso então eu sou bastante utilista porque é real quer dizer pra mim está sendo real essa possibilidade né eu me sinto uma literalmente uma web redatora né assim como eu defino hoje né não como uma redatora mas como uma web redatora quanto tempo isso vai durar não sei tá pode ser que em março eles renovam ou não renovam ou eles contratem isso pode desaparecer e aí vamos ver o que vai acontecer né só citando isso viu Dora principalmente pra você quer dizer que há caminhos e Dora e essa coisa também a gente tomar cuidado com as generalizações quer dizer não é assim que todo ganheiro é patrocinado né alguns são patrocinados outros não são assim o que eu quero dizer o jornal nunca abriu nenhum espaço pra mim tá eu sou uma cronista nunca tive nenhum espaço num jornal por quê porque eles tem 5, 7 cronistas são aqueles eu nunca entrei aí de repente na rede eu consegui isso né o que eu digo é que pra você cavar uma credibilidade como blogueiro hoje tem que ser como você né ou é difícil entendeu as pessoas agora cada vez mais você tem uma credibilidade assim pô eu gosto daquele blog confio naquela pessoa gosto daquela mesmo sabendo que é dentro de um contexto uma empresa claro mas não era como no começo e é só isso que eu quis dizer ah tá bom é verdade não era mas por exemplo eu participei de participo ainda de outro blog tem muito prestígio tudo entre aspas né que é tudo missa né prestígio que é o nota de rodapé mas que eu fui me cansando do nota de rodapé por que eu me cansei me cansei primeiro que nunca consegui um modelo econômico né aí chega uma hora que você diz puta mas eu escrevo toda semana de graça né sendo que essa é a maneira como eu ganho dinheiro com as palavras né então você diz uai mas sempre de graça dois só tem elogios assim incrível aí você diz assim peraí então eu tô falando pros meus pares é só pros meus pares que eu falo né como é que é isso quer dizer claro isso é uma coisa pessoal né assim a mim incomoda né eu gosto dessa ideia dessa vamos dizer putaria de leitores né isso me me dá muita satisfação é meio isso mas no mais junei forador eu tô adorando a nossa conversa a gente tá né chegando perto do final eu imagino mas acho que foi bastante rica é isso Alex fala aí Alex tá me ouvindo? tô ouvindo agora tá meu eu vi que eu falei aqui do fone e parou não sei porquê é eu só queria voltar naquele assunto da da rede distribuída até falando sobre aquele sobre o o exemplo que o que o Augusto sempre dá que é o da mídia ninja né que ele fala que a a mídia ninja só vai ser mídia livre mesmo na hora que cada um tiver a sua própria mídia ninja porque aí cada cada nó dessa rede cada pessoa consegue ser ao mesmo tempo canal exceptor dessa comunicação então se um cai o outro continua transmitindo e cada um tem uma uma voz nessa trama que a rede cria então é isso aí é um dos preceitos dessa rede distribuída e aí falando o que o o que o o que o estava estava falando antes sobre sobre o ser humano e na minha visão na minha percepção é é assim que o o o ser humano como espécie funciona se interage nesse tipo de rede nessa rede distribuída que cada pessoa é um é um nó claro que alguns nós chamam atraem mais engraçado que isso também está nessa teoria de rede que que começou há muito tempo atrás e que deu nesse mesmo esses três tipos de rede né e que o ser humano funciona mais ou menos assim que cada cada pessoa cada um desses sete bilhões é um nó dessa rede que a gente chama de humanidade alguns atraem mais atenção então concentram mais interações mais links para si e acabam virando líderes em algum momento né eu acho que o momento que a gente está caminhando é para que essa mobilidade dessa rede vai ficar maior então ela o que o meu povo chama de mais fluido né ela vai se mexer mais do que ela se mexe hoje em dia e a gente e a gente consegue começa a ter é é é representações tecnológicas como por exemplo ferramentas como o youtube ferramentas novas que vão surgir que vão representar essa maior mobilidade dessa rede que que a humanidade está caminhando para ser uma rede distribuída mais fluida que se mexe mais do que se mexe como é que é a interação hoje em dia é por isso que eu concordo com 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 porque as ferramentas que a gente tem hoje como o youtube o facebook é o google são protótipos do que a gente vai precisar desenvolver para dar conta dessa mobilidade dessa da humanidade com 7 bilhões de pessoas que precisam de uma mobilidade maior entre esses esses nós dessa dessa rede distribuída que é a humanidade acho que é que é para mim essa inquietação que a gente tem de que isso vai demorar ou então o que a gente achava que já daria conta que são as ferramentas que a gente tem hoje em dia que ainda não dão conta é por conta disso que a gente está começando a entender que a humanidade precisa se mexer mais precisa interagir mais e essas ferramentas apesar de darem conta de um certo até certo ponto ainda não dão conta de tudo mas na minha visão na minha percepção essas essas ferramentas tecnológicas ainda vão surgir elas podem estar sendo desenvolvidas agora por moleque de 15 anos numa numa uma garagem lá na Índia e você pode ter certeza que está sendo que isso está acontecendo esses moleques estão fazendo isso estão testando o tempo inteiro e que isso vai começar a acontecer é é é pra mim é um 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 dado que que vai surgir assim é é é é uma necessidade que vem dessa interação toda é não sei se isso faz sentido pra vocês mas na minha cabeça eu acho que é uma coisa que que eu percebo que precisa ser feita por conta dessa de tudo que a gente já vem conversando esse tempo todo acho que é por aí é eu eu queria ter um microfone aberto aí que eu queria pra fechar assim a Dora levantou a questão de tempo eu acho que é eu sempre digo toda vez que eu faço os meus prognósticos dentro daquilo que eu estudei eu percebo que não dá pra qualquer tentativa de de apontar coisas do tempo como vai ser do detalhe é porque tem um dá pra você dizer por exemplo que a gente tá entrando dentro dessa dessa fase de expansão de que a gente vai ter uma nova governança isso eu acho que é um prognóstico bem digamos assim é eu aposto nisso é o meu palpite que eu acho que o papel de um cara que estuda é ter palpite né pra que que estuda então meu palpite é isso baseado no que eu estudei agora eu não tenho como e aí seria arrogância porque arrogância um dia uma amiga minha me chamou de arrogante porque eu tava arrogando o direito de falar uma determinada coisa e aí eu falei não tem uma diferença entre a arrogância com sentido e sem sentido né arrogância com sentido é aquela que você fala uma coisa que você se baseia em alguns dados em alguns argumentos e o arrogância sem sentido é quando você arroga o direito que você não tem né então quando o cara arroga um direito dele ele tá arrogando é um direito de todo cidadão arrogar o seu direito agora a arrogância do sentido assim do defeito quando você tem uma arrogância é que você tá querendo uma coisa que você não tem direito né então eu acredito que dá pra gente seria arrogante na minha parte se eu dissesse que dá pra gente prever o que vai acontecer do ponto de vista do tempo com de que maneira eu acho que isso não dá pra trabalhar dá pra dizer que as manifestações aí mostraram que a coisa não é tão demorada como a gente imaginava né já tá havendo aí eu sinto em vários setores da sociedade pessoas que estão muito mais abertas hoje pra conversar pra ouvir pra pra ler o meu livro por exemplo do que antes das manifestações né tem pessoas que estão muito mais curiosas do que estavam antes né então eu acho que isso tudo é é importante né e e acho assim pra fechar o nosso encontro né eu quero depois dar uma geral eu acho que é uma coisa que eu queria dizer que eu assim eu não tenho certeza é eu não pensei o suficiente ainda pra dizer que a gente estaria caminhando para redes distribuídas que nós temos um problema que é um problema de sustentação eu vejo no meu caso vejo no caso muita gente adora estar vivendo isso com esses canais do youtube toda a indústria toda 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 a estrutura da sociedade e aí é o caso específico que a Fernanda contou é o caso dela né toda a estrutura da sociedade esses pensadores alternativos eles vão precisar ser financiados né por alguém senão eles vão deixar de ser pensadores alternativos né porque eles precisam comer né então o youtube quando ele oferece essa compensação que eu acho que é muito baixa aliás né em termos de divisão de lucro quando eles fazem esses canais remunerados é uma tentativa ainda muito precária né de garantir que as pessoas possam sobreviver desses canais né isso é fundamental e quando a Dora critica os blogueiros e eu também concordo que não são todos né o meu caso é um dos casos que eu já até recebi né proposta para fazer matéria e eu não aceitei então é é uma limitação mesmo né então isso tem que se formar né tem que se e quem quer mudança tem que de alguma forma financiar a mudança né então arranjar formas das pessoas poderem financiar essa mudança né de de bancar esses blogueiros etc etc de alguma forma né é bancar esses canais alternativos então eu tenho dúvidas isso eu tenho dúvida então eu tenho dúvida em relação ao prazo tenho dúvida se a gente está caminhando para essas redes distribuídas ou se essas redes vão ser nichos teria que estudar mais pensar mais sobre isso é porque eu acho que vai ter que se consolidar essa indústria nova que surgiu esses canais os blogueiros e acho que uma coisa importante dessas redes descentralizadas e não distribuídas é garantir que novos talentos possam realmente quando surgirem é rapidamente é terem pelo mérito dos algoritmos subirem porque se começa o processo de bom já que a gente está financiando esses caras vão mexer nos algoritmos para financiar né e tal coisas e tal e aí eu queria fazer um comentário particular para a Fernanda pelo seguinte quer dizer é as censuras que existem hoje nessas nesses canais essas redes descentralizadas eu tenho um amigo meu que por exemplo ele faz cartuns eu não sei se vocês conhecem esse o Latuf ele foi bem perseguido né porque ele faz uns cartuns assim contra os Estados Unidos contra Israel né e ele foi bem perseguido ele foi bem censurado né para essas redes descentralizadas né porque o modelo que ele o conteúdo que ele faz é um conteúdo muito posicionado né e eu tenho o caso né de pessoas no do no Youtube também que por questões políticas já foram censuradas né como é o caso também das censuras que acontecem nesses canais nessas redes na China por exemplo então isso pode talvez não atingir nós particularmente eu também nunca vivi esse problema né de ter sido censurado pessoalmente até porque o meu o meu conteúdo é muito digamos assim do ponto de vista do sistema ele é meio light né mas é algo que pode preocupar e começar a incomodar cada vez mais né até porque eu acho que a gente está vivendo ainda uma fase ainda não Wall Street digamos assim heavy desses canais essa garotada que criou ainda tem um peso muito grande porque a gente ainda está muito no início mas eu acredito que a médio prazo como a gente viu aquele filme da Apple por exemplo né chegou uma hora que eles extirparam o o Steve Jobs lá da da Apple né por uma questão de de lucros mais rápidos etc então acho que a gente vai viver aí grandes contradições nesse processo aí e eu acho que uma das saídas dessa contradição vai ser com certeza a predisposição de muita gente pra ir pra mídias sociais distribuídas e aí vai ser uma alternativa e a gente vai ver né e agora também como é que essas mídias sociais distribuídas podem render possibilidade da gente poder sobreviver delas é um outro grande desafio porque senão fica uma coisa meio insustentável são questões aí que estão em aberto não tenho não estão fechadas na minha cabeça não elas estão estão pra ser pensadas pra ser conversadas e debatidas estudar mais né ler mais interagir mais bom queria que vocês fechassem aí cada um o que foi mais importante no dia de hoje apesar de ter sido pouca gente eu acho que quando é menos gente tem um lado ruim da diversidade mas tem um lado melhor da profundidade né então queria que vocês dessem aí um um fechamento quem quer começar eu posso começar é a primeira coisa eu não queria dizer sobre os blogueiros porque não não de maneira nenhuma quis fazer uma crítica a vocês porque eu acho que o que aconteceu acho que pensando melhor eu acho até que já estamos num terceiro momento dessa questão dos blogs que estão sendo inseridos mercados essas pessoas tem que enfim trabalhar e ganhar dinheiro honestamente digamos assim claro mas o primeiro momento mesmo na internet que eu me lembro que as pessoas eu pensei muito quando eu falei nas questões de dicas de consumo que a gente tinha as pessoas que falavam as coisas elas não eram nada elas apenas falavam e as pessoas seguiam e ouviam aquilo aí elas começaram a ser procuradas eu me lembro que começou a ser os blogs e solidificar os blogs delas e elas começaram a ser procuradas pelas marcas e começar então o sistema incorporar uma coisa que era espontânea e aí é nisso que eu acho que a história se repete em tudo tudo que vem o original o espontâneo ele acaba sendo incorporado ele acaba sendo inserido no mercado de alguma forma e ele perde de alguma forma a legitimidade então é isso que eu queria dizer e não quis fazer uma crítica aos blogueiros hoje em dia de uma forma geral não mas acho que foi uma evolução nisso é isso que eu queria dizer mas foi muito rico para mim e sempre me faz pensar muito e ver que eu tenho muito a aprender com todos vocês Alex fala aí é bom como sempre foi muito bom seria interessante ter mais gente para ouvir mais opiniões mas como o Depor falou o legal é que a gente foi fundo em alguns temas bem bacanas esse 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 estudo das redes é uma coisa que me interessa muito até por conta disso eu entrei lá na escola de redes do Augusto é bem interessante até se a gente vai entender a escola de redes é um lugar legal para aprender isso para continuar aprendendo o que eu estou e bom no mais é isso a gente vai interagindo e debatendo e aprendendo um com o outro no meio beleza Fernanda bom vou dizer que foi bom e foi bom eu acho que hoje nós foi cada dia um dia então hoje foi interessante por sermos poucos a gente personalizou mais então eu gostei disso também nós trouxemos mais testemunhos das nossas vidas e tal e isso é bem legal e é bom é muito bom porque eu acho que se você tiver uma proposta de um grupo permanente eu estou nele porque esse para mim é um momento muito especial e talvez por exemplo eu sinto que o Alex é um grande estudioso né Alex estou mais curioso é mas né bom então o Leopoldo também diz é para estudar mais e tal então eu gosto de você eu não sou tão estudiosa assim não nesse assunto eu gosto dele até por razões que eu contei para vocês um interesse muito específico né por estar querendo entender esse universo porque aqui eu tive um espaço que eu não tive no outro talvez se eu tivesse tido um espaço no mundo impresso eu estaria não dentro dessa discussão nem estaria pensando nela estaria anos luz talvez eu tivesse bem mais retrógrada e tivesse com os meus interesses editoriais né da defesa do livro né do impresso não sei tá mas então para mim é muito especial porque esse é um momento né aqui com o Nepô que é um momento que eu tenho que de repente refletir pensar ouvir de uma outra maneira que que não é exatamente o momento do não é tão comum no meu dia a dia que é um dia mais eu sou mais eu sou mais uma produtora uma fazedora fazendo e tal pra dará não que eu não estude não que eu não leia eu leio o tempo todo mas é mais fragmentado vamos dizer então aprendo muito né isso pra mim é muito bom é isso legal é o que eu fico aqui desse nosso papo a gente é tem aí um uma fronteira que a gente ainda tá esbarrando né mas eu acho que a gente já tá avançando bastante e acho que essa coisa que a Dora falou eu queria fechar com essa ideia de dizer o seguinte que a Folha por exemplo falando de impresso ela colocou vários blogueiros pra escrever na Folha então eu diria o seguinte que a gente só tá olhando um lado do processo dizendo assim ah o blogueiro entrou na Folha mas ele teve que se render alguma coisa ao sistema sim é verdade mas por outro lado o sistema também teve que se render ao blogueiro porque de alguma forma aquele cara tá falando coisas que não estavam antes no circuito das verdades então quer dizer houve uma concessão também do outro lado então eu acho que é esse processo de tomar lá da cá né que que vai acontecendo aos poucos né então da mesma maneira que você pode dizer que o cara teve que fazer algumas concessões o outro lado também teve que fazer a concessão porque aquele cara ganhou status né então é um processo aí que a gente tem que refletir um pouco mais né pra ver se se é só um o lado digamos assim pessimista né ah não o cara se vendeu ao sistema né mas até que ponto também o sistema não teve que se vender né pra um lado que ele não queria né então você tem hoje várias pessoas que escrevem e que tem blogs e que tem espaços no youtube e que falam coisas que são bem interessantes que antigamente não se tinha esse espaço né então é isso galera boa noite queria agradecer muito a nossa conversa pra mim é sempre muito bom vou pensar nesse grupo permanente vamos tem que pensar no modelo né que a gente possa ter gente presente e tal vamos ver tem muita gente que fez o grupo de estudo que não pôde fazer agora mas talvez tenha interesse em alguma coisa já pra pro ano que vem março né a gente pode pensar então é isso gente um beijo pra todo mundo boa noite até agora até novembro até novembro beijo beijo tchau tchau